solicita que a deputada e os deputados façam seu registro biométrico no terminal. Para tanto, aperte o comando registrar presença e posicione a digital no leitor, observando se a presença foi computada. A presença nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitora da ata da reunião anterior, considera a aprovada, solicita sua subscrição e determina a anexação das respectivas notas taquigráficas. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e, em audiência de convidados, a ouvir na condição de investigado o Sr. Gerd, Peter Popinga, diretor executivo de Ferrosos da Vale S.A., sobre as causas do rompimento da barragem B1 da mina Córrego do Feijão no município de Brumadinho, em 25 de janeiro de 2019. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Oficio do deputado Noraldino Júnior, encaminhando documentação referente à investigação desenvolvida por este deputado sobre as causas remotas que se afiguraram como decisivas para o rompimento da barragem B1 da mina Córrego do Feijão, em Brumadinho, em 25 de janeiro de 2019. Oficio do Sr. Mário de Paula Franco Júnior, juiz federal da 12ª Vara Federal da Sessão Judiciária de Minas Gerais, encaminhando resposta ao requerimento 1025 de 2019. Oficios da Sra. Andressa de Oliveira Lanchotti, promotora de justiça coordenadora do CAL, Meio Ambiente, informando que os requerimentos nº 1.018 e 1.422 de 2019 foram encaminhados, respectivamente, para a promotoria de justiça da comarca de Brumadinho e para a coordenadoria de inclusão e mobilização sociais, SIMOS, encaminhando também resposta ao requerimento nº 1.736 de 2019 e encaminhando o relatório de atuação da Força-Tarefa do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, em decorrência do rompimento da barragem da mina Córrego do Feijão do Complexo Paropeba, em Brumadinho, em resposta ao requerimento nº 735 de 2019. Oficios do Sr. Gério Patrício Soares, defensor público-geral do Estado de Minas Gerais, encaminhando resposta ao requerimento nº 1.419 de 2019. Oficios da Sra. Irene Angélica Franco e Silva Leroy, delegada-geral da Polícia Civil de Minas Gerais, encaminhando resposta ao requerimento nº 752 de 2019. Oficios do Sr. Germano Luiz Gomes Vieira, secretário de Estado e Meio Ambiente, desenvolvimento sustentável, encaminhando resposta aos requerimentos nº 796, 912 e 1.250 de 2019. Oficios do Sr. Marcelo da Fonseca, diretor de Planejamento e Regulação do Instituto Mineiro de Gestão de Águas e GAM, encaminhando resposta ao requerimento nº 801 de 2019. Oficios do Sr. Luiz Márcio Viana, representante do Sindicato da Indústria Mineral do Estado de Minas Gerais, Sindiextra, encaminhando justificativa para a ausência do Sr. Júlio César Nery Ferreira, na reunião dessa comissão ocorrida em 13 de junho de 2019. Oficios do Sr. Ednei Nark, vice-presidente executivo do Conselho Nacional de Autorregulação Publicitária, CONAR, solicitando cópia das publicidades referenciadas no requerimento nº 1.423 de 2019. Eu perguntaria à assessoria se esse requerimento foi respondido. Não? Só pediu quem venha essa cópia. Depois é, nós mandamos a cópia? Não, chegou sexta-feira, a gente vai... Então, está bem, para poder pedir cópia, encaminhar. Oficios do Sr. Marcos Henrique da Silva Júnior, chefe da Sessão de Segurança e Saúde do Trabalhador da Superintendência Regional do Trabalho em Minas Gerais, encaminhando resposta ao requerimento nº 1.441 de 2019. Oficios do Sr. Luiz Augusto Nogueira, delegado à Polícia Federal, encaminhando resposta ao requerimento nº 752 de 2019. E, por último, ofícios do Sr. Luiz Ricardo Medeiros Santiago, diretor de Relações Governamentais da Vale, encaminhando respostas aos requerimentos nº 738, nº 1.235, nº 1.678, nº 1.908 de 2019. Passa-se a primeira fase, a terceira parte da reunião, que compreende a audiência de convidados. Esta audiência tem a finalidade de ouvir, na condição de investigado, o Sr. Guerra de Peter Popinga, diretor executivo de Ferrosos da Vale S.A., sobre as causas do rompimento da barragem da mina do Correio do Feijão no município de Brumadinho, em 25 de janeiro de 2019. A presidência comunica ao depoente, na qualidade de investigado, que todos os direitos e garantias serão observados, entre eles o direito ao silêncio e ao acompanhamento de advogado. O presidente indaga ao investigado se já teve contato com o seu advogado ou se é necessária a consulta reservada com o mesmo. O senhor já teve reunião com o meu advogado e equipes, estou aqui para colaborar com essa CPI. Pediria ao senhor só que falar sempre muito próximo do microfone, por gentileza. Indaga em seguida se o investigado fará uso do direito ao silêncio ou se responderá às perguntas formuladas pela comissão. Eu pretendo responder às perguntas da comissão colaborando com a CPI. Muito obrigado. Já de antemão agradecendo pela presença e colaboração. Relembra ainda aos colegas parlamentares que, conforme acordo de procedimentos aprovado por esta comissão, em sua arguição, o convocado deverá ser tratado com devido respeito, sem agressividade, truculência ou deboche. Como é a praxe da reunião, eu passo a palavra ao deputado, antes disso, agradecendo a presença da deputada Beatriz Serqueira, deputado Sargento Rodrigues, vice-presidente da comissão, deputado Sábio Souza Cruz, membro também, suplente desta comissão, e do deputado relator, a quem eu passo a palavra para iniciar os seus questionamentos, deputado André Quintão. Boa tarde, presidente. Boa tarde, deputado, deputados. Boa tarde, senhor Gerd Peter Popinga. advogado Davi Rechuski, advogada Valesca Pinto, todos e todas que acompanham aqui os trabalhos da CPI. Senhor Popinga, qual é ou era o cargo ou função do depoente na empresa Vale, desde quando e qual a sua formação? Excelência, eu sou formado em geologia na Alemanha, eu estou na Vale há quase 20 anos, e o meu cargo é de diretor executivo de ferrosos e carvão. Se o senhor me permitir, alguns minutinhos para eu poder descrever o cargo. Ok, inclusive a pergunta é a seguinte, quais são as atribuições do cargo ou função ocupados? Excelência, eu tenho 10 diretorias de departamento comigo, vendas, marketing, planejamento e desenvolvimento, participações, supply chain, nós temos a cada instante 200 navios nos oceanos que têm que ser destinados aos portos. A diretoria também do corredor sudeste, a diretoria do corredor norte, que é a região de Carajás, a diretoria S11D, que é o nosso novo projeto, a diretoria de pelotizações, e nessa se inclui também o manganês, e a diretoria de carvão, que fica na Austrália e em Moçambique. Eu aproveito para acrescentar que a Vale tem mais de 40 minas, mais de 50 instalações de beneficiamento, nós temos mais de 130 barragens, e isso no Brasil. Temos três ferrovias, quatro portos de exportação, e no exterior, onde eu passava aproximadamente um terço do meu tempo negociando com clientes e com autoridades de outros países, nós temos escritórios de venda na Suíça, Singapura, China e Japão, e temos também uma planta de pelotização na região de Oman, ao lado da Arábia Saudita, e temos um centro de blendagem na Malásia, que faz a distribuição dos nossos minérios, e várias alianças estratégicas em portos chineses. Esse é, grosso modo, uma descrição do meu cargo. Tendo em vista, senhor Peter, sua posição hierárquica, e mesmo estratégica, reiterada, inclusive, com essa breve introdução. Dentro da empresa Vale, e que sob o seu comando, estão basicamente todas diretorias e gerências envolvidas com a barragem B1. Eu gostaria de saber, e aqui a palavra do senhor será muito importante, quais eram, de fato e detalhadamente, as atribuições e responsabilidades das gerências de geotecnia corporativa e da geotecnia operacional. Eu gostaria de saber, nós da CPI, quais são as atribuições destas gerências subordinadas a diretorias, diretoria de planejamento corporativo e diretoria do corredor sudeste, a de geotecnia, em relação aos aspectos de segurança da barragem B1. Excelência, eu aproveito para responder suas duas perguntas, dando um resumido relato como se dá a segurança de barragens na Vale. Nós temos um princípio básico que segurança de barragem faz-se nas pontas, na operação, atribuição da operação local. Existem, então, dois grupos nessa questão de operação. O primeiro grupo, o senhor mencionou, a vossa excelência mencionou, que é a geotecnia operacional. A geotecnia operacional tem, por definição, monitorar e inspecionar as barragens, e tem ART para isso. No caso de alguma anomalia detectada, todas as barragens, toda a barragem tem seu geotécnico operacional, e dependendo, aí, numa escala geotécnica, cujos detalhes eu desconheço, mas se o estado de conservação da barragem for alterado, este geotécnico, então, deflagraria o PABM, e no nível 1, paralisando a barragem. Caso haja anomalia não controlada, esta emergência subiria para o nível 2, que seria sirenes e evacuação. Este geotécnico operacional, ele também tem uma outra função, que é fornecer os dados de inspeção e de monitoramento para as auditorias externas, que se dão a cada seis meses, para que estas possam utilizar estes dados e calcular o fator de segurança dessas barragens. Este é um cálculo feito externamente com especialistas desses auditores independentes. Este é o grupo do geotécnico operacional. Existe ainda um outro grupo dentro da operação, que o senhor não mencionou, mas eu vou mencionar, que é a operação em si, porque uma barragem tem que ser, existe a operação da barragem e existe a manutenção da barragem. Então, tem também um ART, um técnico responsável pela manutenção da barragem, no caso da B1, ela estava paralisada e não tinha operação. Agora, vamos ao terceiro grupo, e este o senhor mencionou, que é a geotecnia corporativa. Esta foi criada com o objetivo de coordenar as auditorias externas para a declaração de estabilidade, coordenar também as revisões periódicas das barragens e também coordenar os painéis de especialistas que aconteciam com os melhores experts internacionais. Além disso, fazer análise de risco, apoiados por experts também, empresas terceirizadas de consultoria. E, de uma forma geral, esta gerência corporativa, ela tinha a função de padronizar os dados e disseminar os dados dentro da comunidade geotécnica da empresa. Então, estas são as três áreas que valem a pena mencionar no aspecto da segurança da barragem, voltando a dizer que segurança de barragem é um assunto local e das operações. O senhor tinha conhecimento ou participou em algum momento da execução do contrato firmado com o consórcio Pótamos e Tuvisud, especialmente no tocante à barragem B1? Excelência, eu não tinha conhecimento nenhum desses contratos. Eu aproveito para também esclarecer que contratos abaixo de, abaixo de, acima de 100 milhões de reais, este sim, vem para a alçada do diretor executivo. Contratos abaixo de 100 milhões, depende do câmbio, mas abaixo de 100 milhões de reais, não passam pela diretoria executiva de serviço. O senhor conhecia o resultado do estudo de risco monetizado da barragem B1 em Brumadinho? Excelência, eu conhecia conceitualmente uma matriz que nos foi apresentado na diretoria executiva em outubro de 2018, onde nos apresentaram uma matriz probabilidade e consequências. Pelo pessoal do GRN, Gerenciamento de Riscos do Negócio, esta matriz era conceitual, ela tinha uma nuvem de barragens plotadas nela, mas não tinha nomes e ela era dividida em três grupos. o primeiro grupo chamado grupo de manutenção onde mais de 90% das barragens estavam localizadas, este era o primeiro grupo. O segundo grupo era um grupo chamado grupo de atenção, onde tinham dez barragens plotadas, mas sem nomes. e o terceiro grupo era o grupo de barragens chamadas barragens com necessidade de intervenção imediata e tinha zero barragens registradas. No caso deste conceito de risco que estava sendo ainda desenvolvido, cujos limites ainda não estavam determinados, foi-me explicado posteriormente pelo meu diretor de planejamento que isto era uma metodologia nova, implantação na Vale, baseada em processos probabilísticos, sempre no âmbito da prevenção e que não tinha nada a ver, não tinha correlação nenhuma com estabilidade da estrutura. Então, as intervenções nesta zona, as intervenções eram de manutenção das recomendações das auditorias, bem como ações de longo prazo, mas nenhuma intervenção de curto prazo era necessária. esta foi o meu contato da diretoria com esta matriz de monetizada de risco. O senhor saberia me dizer se a barragem B1 estava nesse rol de 10 barragens com atenção? Excelência, não. A apresentação que nos foi feita a nível conceitual não continha nomes de barragens. E o senhor não teve nessa apresentação não chegou a discutir os casos específicos, foi só a matriz. Foi o conceito que foi discutido e como não existia nenhuma barragem naquela zona chamada zona de intervenção imediata, não se discutiu esse assunto. Bem, nessa CPI, uma discussão que sempre vem à tona é em relação à meta estabelecida pela Vale, inclusive discutido nestes painéis sobre o fator de segurança. Fator de segurança estipulado em 1.3. O senhor acompanhou ou tinha conhecimento dessa meta estabelecida pela própria Vale? Excelência, não, não tinha conhecimento de fator de segurança e nem dessa meta. o que a diretoria executiva da Vale acompanhava e que era o norte nosso, a nossa âncora, eram as declarações de estabilidade e nesse sentido nós sempre fomos informados que 100% das barragens da Vale tinham laudo de estabilidade, mas nós nunca entramos nesse detalhe extremamente técnico de fator de segurança. Quem informava ao senhor bem hierarquicamente e formalmente sobre essas declarações de condição de estabilidade? Quem o informava sobre o que o senhor afirmou que todas as barragens estavam com as condições estáveis? Excelência, eu tinha basicamente duas formas de acompanhar o assunto barragens na Vale uma era uma reunião semanal que eu tinha com o meu diretor, com os meus diretores operacionais, que eram quatro, toda sexta-feira e era uma reunião de umas duas horas onde a gente discutia sobre produção, sobre saúde e segurança, sobre meio ambiente, sobre problemas de comunidade e também sobre barragens. Esta era uma forma e nunca nessas reuniões a barragem B1 foi levantada como algo que tinha alguma instabilidade. Agora, especificamente, a pergunta de vossa excelência, eu conversava e aí é o outro diretor, que é o diretor de planejamento, com ele tínhamos reuniões periódicas onde sempre foi mostrado os quadros consolidados de que todas as barragens da Vale tinham um laudo de estabilidade, todas estavam operando de forma segura. O senhor, então, não, porque na emissão dessa declaração de condição de estabilidade, a empresa Tuvisud, ela considerou como a linha de corte de fator de segurança 1.05 e não 1.3, inclusive gerando uma divergência com a outra integrante do consórcio, a empresa Potamus. A declaração de condição de estabilidade foi feita com um fator de segurança muito abaixo do 1.3, foi feita com 1.09, uma linha de corte de 1.05. Em nenhum momento, nenhum diretor havia mencionado esta informação ao senhor. Excelência, é isso mesmo, em nenhum momento me veio ao conhecimento informações sobre fatores de segurança, que são assuntos muito específicos, muito técnicos e que para nós, a gente, na diretoria executiva, recebemos informações somente sobre declaração de estabilidade. Estas discussões sobre fatores de segurança que posteriormente, ouvindo os depoimentos, eu tomei conhecimento do jeito que a vossa excelência acaba de relatar, eu nunca tomei conhecimento antes. O senhor, como um executivo de larga experiência, e tendo ocorrido o episódio de fundão, o senhor não consideraria uma omissão desses diretores não relatar uma situação de estabilidade questionada, questionada, inclusive, por uma empresa que integrava um consórcio de auditoramento externo sobre uma de suas barragens, sobre a responsabilidade da sua diretoria, do seu? Excelência, eu tenho certeza se algum dos meus diretores diretos que eu confio neles, tivesse alguma suspeita de alguma irregularidade ou fraqueza nesses conceitos, teria me informado, mas eu não tenho, eu não tive informação sobre isso e eu tenho certeza que os meus diretores não tinham, não viam necessidade, eu não sei se eles tinham participação disso, mas não viam necessidade, eu gostaria também, fiquei sabendo isso depois, posteriormente ao fato de que depois a ANM finalmente então decretou uma norma sobre esse assunto, porque não havia normas sobre este fator de segurança, mas isso eu não sabia antes. O senhor não participou, chegou a participar de algum painel desses de segurança de barragem promovido pela Vale? Vossa Excelência se refere ao Piazem, Painel de Especialistas? Não, Vossa Excelência, nunca participei, é um assunto extremamente técnico e frequentado por geotécnicos. Os relatórios também não eram encaminhados ao senhor? As conclusões? desses Piazemes? Posso ser Silêncio, não, nunca recebi nenhum relatório sobre os Piazemes. O senhor acha adequado uma empresa de auditoria, que faz auditoria externa ter contratos em outras áreas com a própria Vale? No caso da Tuvisud, ela foi a responsável pela declaração de condição de estabilidade, ao mesmo tempo que já estava contactada para ações, inclusive, no complexo da Mina do Feijão, para outras atividades. só acha que não pode haver um conflito de interesse? Veja, Vossa Excelência, isso é um assunto que tem que ser analisado no seu devido contexto. eu, por ocasião do meu depoimento na Polícia Federal ao delegado, este havia me questionado uma pergunta semelhante, se houve algum conflito de interesse. Eu respondi na época de, dependendo das circunstâncias, não seria de boa prática todos os contratos ficarem dentro de uma empresa, mas eu nunca afirmei que havia qualquer conflito de interesse. Até porque os geotécnicos, depois eu fiquei sabendo, existe uma recomendação para não se perder a continuidade evolutiva dessas barragens, algumas são muito antigas, por exemplo, a de feijão começou em 76, é recomendável manter-se um certo grau de expertise e manter-se os geotécnicos em assuntos relacionados. Naturalmente, depende dos contratos que estão sendo analisados, mas eu não tenho condição de afirmar se havia conflito de interesse ou não, eu não conheço esses contratos. O senhor mencionou que a segurança de barragem se concentra e é uma, parece uma decisão estratégica da empresa na área de operação do campo. Houve aqui já na CPI, em vários momentos, uma espécie de transferência de responsabilidades entre uma área operacional para a área corporativa para operacional, operacional para Truvisud, e esse ponto nos interessa. O senhor está aqui afirmando que a responsabilidade por ter identificado uma situação de instabilidade era da área de geotecnia operacional. Procede o que o relator está dizendo? Excelência, procede, o geotécnico operacional. Ele é responsável pela manutenção, aliás, desculpa, pelo monitoramento e pela inspeção da barragem. Caso ele detecte alguma anomalia que ultrapasse um certo grau na sua escala geotécnica, que altere as condições de conservação da barragem, ele tem que deflagrar o nível 1 do PABM. O que eu fiquei sabendo posteriormente é que aparentemente essas inspeções e esses monitoramentos não chegaram a este grau nessa pontuação para deflagrar o PABM. O senhor pós rompimento teve algum contato com a Tuvisud ou com a Pótamos? Excelência, eu nunca tive contato com a Tuvisud, não conheço as pessoas, nem sabia que esta era a auditoria externa alocada para esta barragem, não conheço as pessoas da Pótamos e nunca tive posteriormente ao acidente qualquer interação com estas duas empresas ou pessoa destas duas empresas. O senhor hoje está no exercício do cargo ocupado ou está afastado? Excelência, eu me encontro afastado do meu cargo, face aos questionamentos das autoridades, eu achei por bem em comum acordo com os acionistas, com o Conselho, de pedir o meu afastamento temporário, voluntariamente. O senhor afirmou que se reunia com os quatro diretores, imagino que o senhor Lúcio Cavalli e o senhor Silmar compunham esse colegiado com o qual o senhor se reunia. Excelência, eu me reunia semanalmente com os diretores operacionais, o senhor Lúcio Cavalli não é um diretor operacional, ele é de planejamento, portanto, eu me reunia com o diretor do Sistema Sul e Sudeste, que era o senhor Silmar Silva, eu me reunia com o senhor Antônio Padovesi, que era do Sistema Norte, Josimar Pires, que é do nosso Sistema S11D, e o diretor da pelotização e do Manganes, mas diretores operacionais somente, semanalmente. A minha interação com o Lúcio Cavalli se dava em várias ocasiões, porque muitos assuntos estratégicos eram conversados, mas com ele periodicamente, sim, também havia reuniões, sobre laudos de estabilidade, especificamente, que, volto a repetir, na Vale, 100% das barragens tinham os laudos de estabilidade garantidos. Então, com relação, no caso da gerência corporativa, inclusive, que é responsável pelo contrato com a auditoria externa, em nenhum momento foi informado ao senhor sobre essas polêmicas, aqui já relatadas na CPI, sobre fator de segurança que originou a declaração de condição de estabilidade pela empresa Tuvisud. Não, excelência, nunca me foi relatado nenhum problema com o fator de segurança ou polêmica, como o senhor, como o senhor, Silêncio, você descreveu. Sim, além do fator de segurança e do DCE, da declaração de condição de estabilidade, outros eventos, aqui relatados na CPI, demonstravam uma situação de instabilidade da barragem. Por exemplo, quando da tentativa de instalação do 15º DHP, dreno horizontal profundo, ou pelas medições do radar, ou mesmo pelo mal funcionamento dos piesômetros, mas, bem antes, nós tivemos essa impossibilidade de continuidade da implantação dos 30 drenos horizontais profundos, uma das recomendações da própria auditoria externa. isso também não chegou ao conhecimento do senhor. Não, excelência, esse evento dos radares ou piesômetros ou desse fraturamento hidráulico não chegou ao meu conhecimento. O que eu sabia em relação à barragem é que ela havia sido descomissionada, isso foi uma decisão que foi tomada lá em 2016 e que estava paralisada e estava em projeto para fazer o descomissionamento, tinha que fazer um projeto e para este projeto tinha que se conhecer melhor o interior da barragem que havia algumas lacunas de informação e para isso eram feitas sondagens, mas sondagens verticais, aí no caso outros tipos de sondagens. este é o que eu sabia. Os outros problemas que o senhor, que o vossa excelência acaba de mencionar, eu não tive nenhum conhecimento. O senhor, então, acompanhou a discussão sobre a proposta de descomissionamento dessa barragem? Vossa excelência, em 2016, a Vale, após a lamentável tragédia de fundão, nós tomamos a decisão estratégica de descomissionar e de paralisar todas as barragens à montante. Isso até antes da legislação entrar em vigor sobre este assunto. A partir daí, muitas foram descomissionadas facilmente e rapidamente, algumas tinham que ter sido feito um projeto com mais detalhes e a B1, que tinha laudoestabilidade, estava entre elas de ter que fazer um descomissionamento com mais detalhes. É disso que eu tinha conhecimento. O projeto de descomissionamento estava em andamento e, aliás, a licença ambiental, para este projeto, nos foi concedida em dezembro de 2018. O senhor sabia que, lógico, que além do descomissionamento, teria também um aproveitamento econômico. Vossa Excelência, sim. Sim. Isto é até oportuno Vossa Excelência levantar, e eu gostaria de aproveitar a oportunidade de, como é que eu posso dizer, desmistificar um pouquinho este assunto. Qual era o projeto de descomissionamento? O projeto era pegar-se o rejeito e reprocessá-lo. Uma parte seria vendável, a outra parte teria que ser realmente descartada. e ela seria descartada na cava da mina de feijão, que é uma cava já praticamente exaurida. Agora, se não se fizesse o reaproveitamento do rejeito, a massa total que lá estava não caberia naquela cava, portanto, teria que se fazer outro projeto que demoraria mais tempo e então esta era a razão. Não era uma razão econômica, era uma razão muito prática para se depor, depositar o rejeito numa área de fácil controle que era a cava exaurida de feijão. Sr. Popinga, na área operacional, o senhor mencionou que em nenhuma reunião com a presença do diretor Silmar, lhe foi relatado aspectos relacionados à segurança da barragem B1. O senhor acha que isso ocorreu por desconhecimento dessas informações por parte do senhor Silmar? Excelência, nós discutimos outras barragens nessas reuniões semanais. Lá no complexo de S11D chegou ao nosso conhecimento que tinha lá um dique com infiltração, nós tomamos a decisão de fazer um reforço, a própria forquilha há uns dois anos atrás foi discutida para fazer um reforço, na questão da B1 eu tenho certeza que se o Silmar Silva soubesse de qualquer instabilidade desta barragem algum risco iminente ele teria nos comunicado para que se pudessem fazer as medidas corretivas. A barragem rompeu. o senhor atribui a uma falha do ponto de vista de inspeção e monitoramento por parte da geotecnia operacional porque a barragem rompeu. Excelência, eu preciso dizer que existe uma investigação em curso tanto das autoridades diversas como interna na Vale o Conselho da Vale contratou a ex-ministra do Supremo Helen Grace para capitanear esta investigação interna com os melhores especialistas para determinar as causas do rompimento. Enquanto nós não tivermos bem definido as causas do rompimento fica difícil seria aleviando a minha parte especular sobre responsabilidades. Me desculpe. O acionamento do PAI-BM na área operacional o próprio geotécnico de campo teria autonomia de acordo com a organização da Vale para tomar essa decisão ou ela passaria por uma avaliação do senhor Silmar do diretor de operações. Excelência como eu falei no início a política de segurança de barragem tem que ser baseada nas competências locais por questões de emergência. Inclusive o nosso pessoal de operação local tinha toda a autonomia para fazê-lo. neste caso a ação tem que ser imediata ela não pode ela não pode depender de uma cadeia hierárquica eu costumo comparar isto como um piloto de avião que está no avião está percebendo uma falha e ele não vai ele não vai telefonar para o presidente da empresa ou para o vice-presidente da empresa para saber o que fazer ele vai agir para que o avião não caia localmente isso tem que ser feito localmente não precisaria ir para o seu março presidente presidente por favor deputado André Quintal o senhor Gerdi Peter Pupinga acaba de afirmar ele se refere ao nosso pessoal local tinha total autonomia para fazer seria bom que o senhor Pupinga pudesse nos responder que pessoal quem são essas pessoas de qual área qual gerência tinha essa total autonomia no microfone por favor excelência monitoramento e a inspeção da barragem estava a cargo da RT Cristiana Malheiros o coordenador do PBM que seria acionado era o senhor Conegunes da operação senhor Pupinga o senhor menciona essa questão da emergência faz até essa comparação com o piloto de avião agora no caso da barragem B1 nós tivemos uma série de fatos indicativos fenômenos que demandavam uma decisão que poderia ter sido construída num processo até porque a barragem B1 foi colocada em painéis nacionais e internacionais organizados pela própria Vale ou seja e os documentos comprovam que havia uma discussão sobre o real nível de estabilidade da barragem não foi de um dia para o outro e o técnico de campo tomar a decisão houve uma discussão dentro da auditoria contratada pela Vale a auditoria externa entre apótamos e a Tuvisud aqui nós tivemos o depoimento da senhora Regina Moretti onde ela relata inclusive questionando o fato dessa declaração ter sido ofertada apresentada com um nível um fator de segurança abaixo essa declaração tinha condicionantes uma das condicionantes era a instalação de 30 DHPs no 15º houve o fraturamento hidráulico e a partir daí a própria Vale tomou a decisão de não continuar a instalação dos drenos que era uma das formas de você reduzir a freática depois nós tivemos movimentações captadas por radares leitura de radares até não sei se o senhor teve conhecimento inclusive com a apreensão do notebook do operador do radar inclusive será aqui ouvido pela CPI tivemos dados com distorções dos piesômetros então nós temos uma série de fatos de relatos que mostravam que no mínimo havia uma divergência em relação ao nível de estabilidade posições ditas mais conservadoras outras nem tanto quem tomaria a decisão por exemplo com esse conjunto de fatores que não aconteceu de um dia para o outro o 15º dreno foi no meio de 2018 o rompimento foi em janeiro qual seria a instância da Vale que tomaria que teria autonomia porque a gente sabe que em alguma medida poderia inclusive ter a paralisação da operação da mina em função da instabilidade da barragem o diretor Silmar teria autonomia o engenheiro a senhora Cristina Malheiros teria essa autonomia porque me parece que não era uma decisão simplesmente administrativa havendo dúvidas em relação à estabilidade porque havia dúvida isso foi mostrado aqui e prevaleceu a visão de que não precisaria ser acionado o Pai BM que ele não foi acionado se ele fosse acionado nós não teríamos tido 270 mortes então eu gostaria o senhor é um executivo dos mais importantes da Vale eu queria saber exatamente quem teria autonomia para tomar essa decisão ou ninguém tomava a decisão porque ao não tomar a decisão a decisão foi tomada Excelência quando se trata de riscos iminentes qualquer um qualquer gestor qualquer operador da área que percebesse um risco iminente poderia ter se manifestado e poderia tomar uma decisão de comunicar aos seus superiores sobre este assunto eu não participei eu não conhecia esses problemas mas o que eu sei é que existe existe uma governança existe um protocolo muito bem definido o PABM ele se baseia numa lógica de que uma barragem não se rompe de um dia para o outro de um segundo para o outro esta é a lógica do PABM o PABM ele tem uma evolução tanto é que é de nível 1 para o nível 2 as barragens dariam sinais mas esses sinais são sinais que tem que ser classificados numa escala geotécnica que eu desconheço e que eles dizem se mudar o estado de conservação da barragem se passar de um certo nível de pontos tem que se deflagrar o nível do PABM no caso nível 1 eu desconheço outros critérios como se dá isso exatamente no detalhe mas existe uma governança muito bem estabelecida para proceder-se com a deflagração de uma emergência eu posso depreender que a área de geotecnia operacional falhou desculpa excelência não foi isso que eu disse existe não só a geotecnia operacional como eu havia comentado existe também a ART da manutenção da barragem eu acho que é cedo da gente especular quem falhou especular eu entendo o anseio da sociedade dos familiares que alguns aqui estão presentes da sociedade mineira enfim do país como um todo de saber o que aconteceu mas para para que nós apuremos as as responsabilidades precisamos antes conhecer as causas do acidente o senhor acha adequado o funcionamento primeiro assim as barragens amontantes são condenadas né a o mundo inteiro e depois de Mariana inclusive as próprias regras foram mudadas né e essa é uma já está em fase agora de descomissionamento e proibição essa barragem B1 tinha indícios de instabilidade isso está amplamente já comprovado o senhor acha adequado o funcionamento de unidades administrativas inclusive refeitório tão próximos de uma barragem que tinha um fator de instabilidade ou que tinha já uma discussão sobre riscos né o próprio simulado o próprio downbreak mostram assim que seria impossível praticamente né tanto é que a vida real mostrou isso né pela quantidade de mortes das pessoas se salvarem num eventual rompimento uma empresa como a Vale o senhor mencionando aí só o espectro subordinado a sua área né de no mundo inteiro não seria um descuido inaceitável da Vale manter unidades tão próximas de uma barragem sob risco excelência é essa barragem tinha um laudo de estabilidade era considerada estável eu gostaria de esclarecer que eu nunca eu nunca tive na mina de feijão assim como não tive em várias outras minas da Vale são mais de 40 minas mas eu gostaria também de destacar que a autonomia a autonomia que eu tanto me refiro das equipes locais até 40 milhões de reais ou seja 10 milhões de dólares as equipes locais tinham autonomia sem subir para a diretoria executiva de se achassem que tivesse alguma instabilidade de transferir por conta própria os o restaurante ou as administrações enfim daquela daquela zona tinha um total autonomia em nenhum momento o senhor Silmar levou também esse assunto ou essa possibilidade o conhecimento do senhor não excelência o diretor Silmar não o fez e como eu disse não havia não havia o laudo era de estabilidade e não havia risco iminente para a barragem B1 nesse sentido presidente pela ordem por favor é só para complementar porque o o senhor Peter Popinga ele acaba de falar que não havia risco iminente por que o senhor pode fazer essa afirmação o senhor fez uma afirmação por que o senhor pode fazer essa afirmação que a barragem B1 não havia nenhum risco iminente excelência é isso que me 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 foi relatado quer dizer se tivesse algum risco iminente foi relatado por quem para o senhor Peter Popinga foi relatado por todos os os diretores que eu acabei de mencionar os nomes dos diretores por favor o senhor Silmar Silva que é o diretor de operação do corredor sudeste e o diretor de planejamento Lúcio Cavalli que é o diretor de planejamento eles relataram exatamente o que o diretor Silmar Silva como eu já disse eu fazia reuniões semanais com ele tratando entre outros assuntos barragens em momento algum foi relatado qualquer evento de instabilidade dessa barragem enquanto que o senhor Lúcio Cavalli não fazia parte dessas dinâmicas de reuniões operacionais mas ele nos relatava periodicamente sobre o andamento de laudos de estabilidade que é o nosso norte que era o nosso norte que nos quais nos baseávamos em saber se uma barragem era estável ou não e sempre o relato foi de que 100% das barragens da Vale tinham laudo de estabilidade portanto eram estáveis no caso da barragem B1 especificamente o laudo foi elaborado por qual empresa da estabilidade o último laudo hoje eu sei que foi pela Tuvisud E o senhor confia 100% nesse laudo? Deputado eu não tenho não tinha motivos de não confiar primeiro eu desconhecia a empresa a empresa é uma empresa de renome internacional e o processo é um processo muito bem organizado então eu não tinha nenhum motivo para desconfiar O que o senhor chama de processo bem organizado? O laudo de estabilidade se faz de seis em seis meses e convida-se uma empresa de auditoria externa junto com a nossa geotecnia operacional a geotecnia operacional fornece os dados e a geotecnia dessa empresa externa ela usa esses dados para calcular os fatores de segurança e atestar a estabilidade da barragem eu quando perguntei para o senhor o senhor desviou nas respostas e eu talvez pela minha origem policial eu presto muita atenção nisso eu sou o deputado sargento Rodrigues o vice-presidente da CPI talvez pelo fato de ter vindo na área policial eu presto muita atenção quando a pessoa se esquiva da resposta o senhor se esquivou eu vou repetir a pergunta de novo para o senhor o senhor confia 100% nos laudos que a empresa Tuvisud fornecia à empresa Vale por contrato que ela estava contratada eu não conheço a empresa Tuvisud não a pergunta não é se o senhor conhece a pergunta é se o senhor confia excelência hoje até que as causas sejam apuradas e se comprovar alguma irregularidade é lógico que a confiança ela não estaria presente mas enquanto não tivermos as causas apuradas e as irregularidades que estão sendo apontadas confirmadas eu não tenho porque não confiar em ninguém Então o senhor confia Enquanto que as enquanto as causas do acidente não foram apuradas e as supostas irregularidades forem confirmadas não podemos eu não posso comentar essa sua pergunta Senhor Popinga vou voltar a uma colocação no início da sua fala sobre o encontro no final de 2018 onde foi apresentada uma matriz de classificação com barragens em situação de atenção eram 10 eu queria saber quem qual é o nome das pessoas que participaram pelo menos as que fizeram essa apresentação o senhor falou que era de uma gerência específica eu queria saber quem foram as pessoas Excelência bem no início da nossa conversa eu delineei como é que se dava a segurança o processo de segurança da barragem na área de ferrosos acontece que existe uma outra dimensão que vai além da área de ferrosos e não trata somente de barragem que é a gestão de riscos chamada GRN não confundi com eu não sei se já ouviram GRG GRG era o gerenciamento de riscos geotécnicos é onde o fórum onde todos esses grupos operacionais interagiam de forma de uma forma formal o GRN era capitaneado pela área corporativa da Vale pelo meu colega Luciano Ciani diretor financeiro mas cobrindo não só barragens e não só minério de ferro mas todas as áreas de risco todos os riscos da Vale como descarrilhamento de trens afundar navio risco financeiro e nesse âmbito fazia-se tinha subcomitês mensais deste desta equipe e além disso depois tinha os comitês executivos de risco que faziam resumos para mensais para a diretoria executiva e foi neste resumo mensal a diretoria executiva que nós tomamos conhecimento então desta matriz de risco desta nova metodologia que estava sendo introduzida na Vale quem deveria ou teria o conhecimento dessas dez barragens em situação de atenção porque o senhor disse que na apresentação foi colocado genericamente não foi identificado nominalmente quem na estrutura assim não conheço o funcionamento da Vale pelo que o senhor disse a uma dimensão fabulosa do ponto de vista econômico isso a gente sabe agora me estranha uma discussão você ter dez barragens principalmente pelo que ocorreu em fundão e não se ter a informação de quais seriam essas excelência quem tinha informação sobre o nome das barragens certamente eram os geotécnicos operacionais e da área corporativa mas para um fórum de diretora executiva como não havia nenhuma barragem em uma zona que requeria intervenção imediata mostrou-se um gráfico consolidado sem os nomes eu gostaria de esclarecer que esta metodologia de análise de risco que nos foi apresentado nesta data é uma como me explicou meu diretor de desenvolvimento depois é uma metodologia que se baseia em termos probabilísticos no âmbito da prevenção isto não tem a ver com estabilidade é uma metodologia que visa a prevenção como não havia nenhuma nenhuma barragem na zona de intervenção imediata realmente não precisava ser entrado em detalhe sobre isso eu gostaria também de acrescentar eu não tenho exatamente o detalhe mas nos Estados Unidos por exemplo existem centenas centenas de barragem com essa classificação e não por isso não são estáveis é uma classificação de análise de risco preventiva que não tem nada a ver com estabilidade o senhor pós rompimento com as informações que o senhor teve acesso algumas o senhor mencionou aqui que não conhecia não sabia o senhor não acha que seria dentro de uma boa prática de gestão o diretor ter lhe comunicado sobre as divergências interpretações diferentes sobre o nível de instabilidade da barragem B1 excelência o senhor se refere a um diretor meu de departamento o Silmar sim excelência eu diretor com o qual o senhor se reunia e discutia sobre barragens também entre outros assuntos que são reuniões semanais essa porque o senhor fala em intervenção direta é intervenção emergencial mas havia uma recomendação de intervenção havia uma nascente em cima da barragem foi feita uma intervenção recomendada havia a necessidade de 30 drenos horizontais profundos eles foram interrompidos a Vale estava estudando poço vertical quando ocorreu o rompimento ou seja havia acesso de água isso foi dito aqui inclusive reconhecido por quase todos que estiveram aqui a discussão é se aquele nível de água levaria ou não ao rompimento essa foi a polêmica me estranha o fato desse assunto não ter mesmo sabendo o rol de atribuições que o senhor tem mas tendo em vista inclusive o impacto econômico direto e indireto que um rompimento traz traz principalmente para as pessoas principalmente as 270 pessoas e centenas de famílias que isso vida humana não se repara mas vamos analisar do ponto de vista econômico para a Vale tanto é que o balanço desse ano já comprova isso às vezes a barragem ou aquele complexo como alguém disse aqui é 1,5% do faturamento mas o efeito cascata pode ser muito mais prejudicial do que isso então eu gostaria porque aqui nós vamos ainda ouvir o senhor Silmar e todos aqui mencionaram que o senhor Silmar tinha as informações então ele não pode vir aqui e falar que não sabia porque ele nós sabemos que sabia porque vários aqui falaram que comunicaram a ele então estou partindo aqui de um princípio ouvindo o senhor fez aqui uma declaração de contribuir para a CPI é que ele sabia e não tratou como relevante excelência eu não tenho nenhuma informação de que o senhor Silmar sabia de qualquer instabilidade que pudesse levar a risco iminente eu sei que existe uma governança bem estabelecida dentro do ciclo do GRG gerenciamento de riscos geotécnicos onde eram feitas reuniões semanais com os geotécnicos trimestrais com as lideranças geotécnicas e tinha também os painéis do Piazem eu sei que resumos dessas reuniões eram eram informados aos nossos diretores de departamento mas eu desconheço o grau de detalhes que eram reportadas que eram reportadas para os meus diretores em função de que na classificação geotécnica em termos de escala geotécnica o número de pontos que eu agora não sei quais são os números de pontos que tem que ser reportados não se detectou nenhuma alteração de estado de conservação da barragem então eu não sei até que ponto detalhes foram reportados mas eu tenho certeza que todos os meus diretores qualquer um que seja se tivesse qualquer dúvida se tivesse qualquer se tivesse a mínima dúvida sobre a estabilidade da barragem B1 teriam tomado as devidas consequências e teriam me comunicado uma última pergunta presidente o senhor conhece bem a Vale a Vale trabalha com metas não acho estranho a própria Vale estabelecer uma meta de 1.3 como fator de segurança e concordar com o laudo com o fator de segurança de 1.09 e isso não ser fator de preocupação inclusive para as equipes internas e a Vale validar porque ela também assinou essa declaração de condição de estabilidade ou seja ela assinou contra a sua própria meta estabelecida excelência eu não sei eu desconheço como eu não estava presente eu não sei se isso era uma meta martelo batido ou se isso era uma meta ao ser alcançado no longo prazo como não existia norma cada auditor externo trabalhava com porque cada barragem é diferente trabalhava com diferentes critérios de fator de segurança mas eu não tenho capacidade técnica eu vou me desculpar aqui fator de segurança é uma coisa que é extremamente técnico e eu não tenho capacidade técnica para opinar sobre esse assunto obrigado presidente agradecendo deputado André Quintão presidente desculpa eu posso pedir uma pausa de um minuto banheiro estão suspenso aos trabalhos por um minuto obrigado obrigado presidente eu queria algumas perguntas aqui já foram respondidas ao relator e outras nós acrescentamos durante o depoimento do senhor Peter Popinga eu gostaria que o senhor nos informasse com qual frequência o senhor se reunia ou tinha contato com Fábio Schwarzman Lúcio Cavalli Silmar Silva Alexandre Campanha Joaquim Toledo Renzo Albiere Rodrigo Melo Marilene Lopes César Granchemp e Cristina Maria se o senhor caso queira eu posso repetir pausadamente a pergunta licença por favor com qual frequência o senhor se reunia ou tinha contato com Fábio Schwarzman Lúcio Cavalli Silmar Silva Alexandre Campanha Joaquim Toledo Rodrigues pois não deputado se me permite às vezes o senhor cita o nome ele fala porque senão é quase impossível ele eu estou repetindo já já estou sim mas se eu falo o nome ele diga fala o próximo nome porque senão é difícil ele sugestão é que seja feito um a um ok catando a sugestão ali do nosso o líder de bloco o deputado Carlos Soares senhor Pide Popin com qual frequência o senhor se reunia ou tinha contato com Fábio Schwarzman excelência o Fábio Schwarzman eu gostaria que o senhor puxasse o microfone assim bem para perto do senhor isso desculpa excelência eu não estou muito acostumado com essa dinâmica aqui o senhor Fábio Schwarzman era o meu chefe o presidente da da companhia portanto eu me reunia com ele duas três vezes por semana mas regularmente toda segunda-feira por ocasião da diretoria da 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 reunião de diretoria executiva então era um colegiado que se reunia periodicamente toda segunda-feira e duas três vezes por semana além disso quando o senhor fala de colegiado quem eram essas pessoas que compõem esse colegiado a lei do senhor a diretoria executiva era composta por senhor diretor-presidente Fábio Schwarzman o vice-presidente Luciano Ciani que era o diretor-executivo de finanças o senhor Juarez Saliba que era o diretor de estratégia da empresa a dona Marina Silva era diretora de RH recursos humanos o senhor Alexandre Pereira que era o diretor de suporte aos negócios área de suprimentos área de tecnologia de informação o senhor Eduardo Bartolomeu que era o diretor executivo de todas as operações da Vale no exterior do Canadá metais básicos que hoje ocupa o cargo de diretor-presidente e também o senhor Alex D'Ambrosio que era o diretor jurídico com relação a Lúcio Cavalli qual que era a frequência que o senhor mantinha contato com ele o senhor Lúcio Cavalli praticamente toda semana nós tínhamos reuniões sobre os mais diversos assuntos assuntos de tecnologias minerais assuntos sobre planos de lavra assuntos sobre aquisição de eventuais empresas e também sobre os laudos de estabilidade das barragens com Lúcio Cavalli o senhor tratava sobre laudos né sobre laudos sobre laudos de estabilidade qual que era a frequência que o senhor se reunia com ele o senhor Mar Silva toda sexta-feira no âmbito da reunião de operações junto com outros diretores operacionais umas duas horas e talvez além dessa reunião periódica sexta-feira talvez uma vez por semana também ok Alexandre Campanha o senhor fazia algum contato reunião com ele não excelência Alexandre Campanha praticamente não tive contato Joaquim Toledo Joaquim Toledo eu tinha contato esporádico relacionado a assuntos de mercado porque o Joaquim Toledo ele tinha um portfólio muito amplo de planejamento de programação e nós estávamos desenvolvendo novos produtos para a Ásia de baixa alumina que é um contaminante e para isso algumas reuniões foram feitas com Joaquim Toledo mas não eram muito frequentes Renzo Albiere eu não conheço o senhor Renzo Albiere Rodrigo Melo Rodrigo Melo é conheço lá do passado mas não praticamente não me reunia com o senhor Rodrigo Melo Marilene Lopes Marilene Lopes também eu não tinha não tinha reunião com Marilene César Grandchamp não o conheço e não tinha reunião com César Grandchamp Cristina Marieiros Cristina Marieiros também não conheço e não tinha reunião com a Cristina durante depoimento aliás antes de fazer essa pergunta o senhor esteve que dia no Senado prestando depoimento a CPI do Senado isto foi isto foi um mês atrás eu não me lembro da data seria 11 de abril o senhor aqui com as notas está aqui gráficos 11 de abril seria essa data eu tive uma reunião só então deve ser essa ok o senhor confirma o depoimento prestado no Senado confirmo excelência ok o senhor teve conhecimento de quem assinou e eu prestava atenção quando o senhor respondia ao deputado André Quintão relator da CPI e o senhor por diversas vezes citou aqui os laudos não tinha nada para desconfiar durante as minhas perguntas rapidas perguntas para desconfiar da 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 dovisude e o laudo que ela estava emitindo o senhor não tinha motivos para desconfiar o senhor quando eu fiz a pergunta se o senhor confiava 100% o senhor não respondeu se confiava 100% mas respondeu que não tinha motivo para desconfiar o senhor sabia o senhor tem conhecimento de qual pessoa da empresa que o senhor representa representava a Vale era responsável pela Vale para assinar os laudos aliás o atestado de estabilidade juntamente com o geotécnico da Tuvisud excelência na época eu não sabia não nós temos mais de 130 barragens eu não consigo eu não sei de qual barragem tem qual técnico assinando junto com a auditoria externa hoje eu sei ouvindo os depoimentos que foi o senhor César Grandchamp ok o senhor não quis dizer que confiava 100% na empresa tuvisud o senhor negou esse questionamento quando eu perguntei a respeito da auditoria e do atestado de estabilidade laudo e atestado de estabilidade mas e no pessoal da Vale pessoal da geotecnia operacional que o senhor trouxe aqui que era responsável o senhor trouxe a seguinte resposta e eu fiz questão de anotá-la quando o senhor se refere às pontas na operação geotecnia operacional inspecionar e monitorar e inclusive a RT o senhor citou isso e eu fui anotando quando o senhor perguntava no pessoal da empresa Vale o senhor confiava 100% no trabalho na capacidade técnica deles o senhor confia aliás confiava ou não confia excelência eu confiava e confio plenamente nos meus subordinados diretos e confiava não tinha nenhum motivo de não confiar nas nas demais hierarquias eu gostaria de acrescentar e gostaria realmente de 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 mostrar que se não confiasse eu não conseguiria gerenciar a área eu tenho eu tenho ou tinha mais de 70 mil pessoas trabalhando comigo 70 mil pessoas então a minha atribuição a minha eu tinha como fornecer cabia a mim fornecer os recursos necessários eu que não não tinha experiência mas tinha pessoas que eu confiava os recursos necessários para garantir segurança das barragens recursos esses financeiros nós aumentamos nós aumentamos as nossas os nossos gastos com gerenciamento de barragens de 90 milhões de reais em 2015 para 250 milhões de reais em 2018 ou seja quase 200% recursos não só financeiros mas também recursos humanos nós contratamos vários geotécnicos com experiência com senhor senhor Pedro a fala do senhor está aqui esta fala está no depoimento do senado eu vou pedir o senhor que a gente pudesse ser mais propositivo e mais objetivo porque eu seria o objetivo com o senhor essa fala está consignada e o senhor já confirmou aqui para mim que o senhor confirma o depoimento só para a gente ser prático e é por isso que eu estou interrompendo o senhor porque nós temos aqui um roteiro de perguntas que nós julgamos nós da CPI aqui julgamos ser importantes nós já temos o acesso às notas taquigrafas do senado que são documentos oficiais de uma comissão parlamentar de inquérito cujas essas respostas já foram dadas com precisão e eu li todo o depoimento do senhor de 30 páginas inclusive tem 30 páginas desculpa esse silêncio não é só para o senhor ter essa ciência que nós já tivemos acesso eu já li e tenho conhecimento que o senhor já detalhou isso lá no senado está aqui em uma das páginas que está inclusive grifada por mim mesmo de um arcatexto eu queria perguntar ao senhor o seguinte no depoimento do senhor no senado o senhor teve a seguinte fala o pessoal da ponta é responsável pela segurança da barragem então ao ter reunião semanal com essas pessoas eu tinha todas as informações necessárias para saber se havia algum problema mais grave eu pergunto quais os nomes desse pessoal da ponta por isso que eu fiz a pergunta para o senhor se o senhor confirma as declarações prestadas no senado e elas estão aqui eu abri fiz umas aspas aqui na fala do senhor o pessoal da ponta é responsável pela segurança da barragem então ao ter reunião semanal com essas pessoas eu tinha todas as informações necessárias para saber se havia algum problema mais grave quais pessoas eram essas que só tinha essa reunião e que eram responsáveis pela segurança das barragem excelência quando eu me referi a estas pessoas eu me referi aos meus diretores operacionais porque eles ao ter contato com as pessoas da ponta tinham todas as informações para me para me prestar então com quem eu reunia eram os diretores operacionais toda semana e estas pessoas ou seja os diretores operacionais tinham contato com as pessoas da ponta que ultimamente eram os responsáveis em último caso pela pela segurança das barragens nomes então vamos especificamente falar da barragem B1 mina córrego do feijão qual que eram os diretor ou os diretores responsáveis pela segurança da barragem que o senhor se reunia eu não me reuni com diretor gerentes ou gerentes executivos do complexo de paraopeba onde ficava a barragem B1 eu me reunia com meus diretores Silmar Silva que era o superior hierárquico ao Rodrigo Melo que era que gerenciava o complexo de paraopebas como um todo tinham várias minas nesse complexo uma delas era feijão agora o senhor Rodrigo Melo tinha atribuições muito maiores que eram lavra beneficiamento embarque e da mina mesmo da mina mesmo eu não conheço infelizmente eu fiquei sabendo do seu falecimento que era o senhor Alano eu não me lembro do sobrenome Alano era o gerente da mina mesmo de feijão da mina de feijão e a geotécnica a geotécnica ART responsável pela barragem era a senhora Cristina Malheiros e o ART de manutenção da barragem era o senhor Medanha que eu não conheço mas o Silmar Silva era quem era responsável aliás a geotecnia operacional estava subordinada a ele a quem o senhor reuniu não é isso? geotecnia operacional das minas estavam subordinadas pelo que eu li nos autos ao senhor Renzo Albiere e o senhor Renzo Albiere estava subordinado ao senhor Joaquim Toledo e o senhor Joaquim Toledo estava subordinado a quem? o Joaquim Toledo é subordinado ao senhor Silmar Silva ok o senhor confiava nessas pessoas que o senhor acabou de de citar? as que eu conhecia sim e todas em princípio meu princípio de delegação de gerenciamento é delegar pelo princípio da confiança sim quais informações técnicas chegavam ao senhor e se essas informações deveriam ser reportadas ao diretor presidente Fábio Schwarz que tipo de informação técnica chegava para o senhor em relação a barragem B1 como eu acompanhava o assunto de barragens eu tinha basicamente três formas de acompanhar a primeira eu já mencionei que era com o senhor Silmar Silva toda sexta-feira em reunião semanal nunca foram mencionados problemas relativos a B1 a outra forma de acompanhar o senhor eu não perguntei se tinha chegado algum problema eu perguntei quais as informações técnicas que chegavam eu vou ser meio incisivo o senhor pode ir acostumando com o meu questionamento quais as informações técnicas chegavam ao senhor referente as barragens como um todo ou somente da barragem B1 com relação as barragens um todo e a B1 então respondi ao senhor a vossa excelência sobre o Silmar nos cavalhos chegavam somente os laudos de estabilidade e me chegavam também via GRN gerenciamento de riscos de negócio na diretoria executiva informações sobre as barragens neste âmbito de risco da Vale sobre especificamente vossa excelência perguntou da barragem de B1 o que eu sabia era que estava em projeto de descomissionamento e para que estava ainda não estava licenciada e para fazer esse projeto de descomissionamento havia necessidade de fazer sondagens para se conhecer melhor o interior da barragem pois havia algumas lacunas de informações é isso que eu sabia da barragem B1 ok esteve aqui prestando depoimento na semana passada o senhor César Grandchemp e este deputado questionou várias vezes sobre assinatura no laudo na declaração de estabilidade que ele assinou pela Vale e ele nos trouxe a seguinte informação que assinava essas declarações por procuração desde 2010 que inclusive assinou essas últimas três declarações de estabilidade agora no ano de 2018 inclusive a última assinada se não estou equivocado no dia 26 de setembro e ele disse que assinou essa declaração de estabilidade sem ter nenhum conhecimento técnico geotécnico nenhum conhecimento geotécnico que não era a formação dele ele nos trouxe aqui inclusive com 33 anos de Vale obviamente o senhor deve ter pelo menos ouvido falar de César Grandchamp cidadão que tem 23 anos que está na Vale e ele afirmou que assinou e eu fiz essa pergunta pelo menos quatro vezes porque eu sou insistente eu gosto que a coisa fique bem clara aqui em termos de resposta para a CPI ele disse que assinava as declarações de estabilidade mas sem nenhum conhecimento geotécnico da área nem sobre conhecimento como o ART sem conhecimento a pergunta que eu faço para o senhor isso é uma prática é ordem de quem parte de quem essa ordem é do Silmar Silva é do Renzo Albiere é do Alexandre Campanha é do senhor é do Fábio Schwarz quem dá essa ordem para ele assinar essa atestada de estabilidade sem nenhum conhecimento técnico da área pela Vale que ela assinou pela Vale Excelência o senhor está me dizendo uma coisa que eu não sei não sabia eu já disse que eu não já tinha ouvido falar do senhor César Grandchamp não o conheço pessoalmente agora dizer que ele não tinha nenhum conhecimento geotécnico para mim é uma novidade eu não consigo eu não consigo responder a vossa excelência eu não sei não tenho nenhuma informação a dar não conheço esse fato bom eu estou agora trazendo para o senhor porque foi na presença de todos os nossos deputados está gravado em notas taquigráficas do mesmo jeito que o depoimento do senhor foi feito em notas taquigráficas o depoimento do César Grandchamp está gravado em notas taquigráficas áudio vídeo está muito bem documentado então eu estou afirmando para o senhor ele respondeu que não tinha nenhum conhecimento e eu perguntei mas por que o senhor assinava não porque eu confiava nos biotecnos da empresa e a pergunta que o senhor não respondeu o senhor novamente se esquivou eu vou fazer novamente quem deu a ordem ou quem autorizou o senhor César Grandchamp a assinar os atestados de estabilidade pela Vale desde 2010 sem que ele tivesse nenhum conhecimento de quem é essa ordem quem autoriza é o Renzo Obieri é o Silmar Silva ou é o senhor ou é o Fábio Schwarzman Excelência certamente não é seu Fábio Schwarzman nem eu nem Silmar Silva porque nós não temos conhecimento algum geotécnico eu não consigo responder sua pergunta eu não sei como esses tipos de detalhes extremamente técnicos e que dizem também tem a ver com a legislação eu não consigo responder eu me desculpo por isso eu vou insistir na pergunta porque eu em nenhum momento questionei o senhor só tem conhecimento técnico sobre a área e eu prestei atenção no relator quando o senhor disse a formação e não me espanta muita frieza do senhor até pela origem do senhor para nós brasileiros é comum a gente ter essa impressão pela origem do senhor mas eu vou perguntar novamente quem autorizou porque dessa parte o senhor entende porque o senhor é diretor executivo e o senhor falou em confiança em delegação o senhor falou isso aqui o tempo todo nas respostas quem autoriza ou quem autorizou quem autoriza ou quem autorizou no caso do César Grandchemp a assinar pela empresa vale os atestados de estabilidade reza o BR Silmar Silva ou o senhor ou o Fábio Schwarzman excelência com certeza não o senhor Fábio Schwarzman não eu não o Silmar Silva eu não conheço essa dinâmica específica da geotecnia quem e desconhecia o fato de que o senhor Grandchamp não tinha esta esta formação mas alguém autoriza o senhor é diretor executivo quem autoriza porque ele disse assim olha foi me dado uma procuração e falaram comigo é você que vai continuar assinando esse ano ele já assinava desde 2010 quem é o responsável por falar olha porque aqui na CPI mesmo sendo todos iguais todos tem mandatos nós temos funções algumas aqui específicas o presidente é ele que vai nortear os trabalhos ele vai caçar a palavra inclusive de deputado ele vai dirigir os trabalhos se a função está prevista ali no regimento interno o relator que vai preparar o parecer o relatório final da CPI cada um de nós tem uma função inclusive descrita no regimento interno o senhor trouxe aqui que trabalha com a questão da delegação que faz parte da empresa o senhor tem confiança o senhor deve saber quem é que autoriza quem é que autorizou quem costuma autorizar qual o setor ou talvez o senhor não tenha aqui uma memória para trazer o nome mas qual é o setor responsável por dar essa delegação a César Grandchemp de assinar os atestados de estabilidade pela Vale quem é que tem qual o setor da Vale dá ele essa delegação dá esse poder para assinar pela Vale excelência eu volto a insistir com 70 mil funcionários e tantas tantas heterogeneidades de processo e geográficas eu não sou onipresente eu não sou onisciente e a forma de eu delegar a única forma de gerenciar é delegando distribuindo responsabilidades e de acordo com as capacidades de cada um eu não sei responder essa sua pergunta porque ela é muito específica no âmbito de geotecnia ok o senhor na condição diretor executivo de ferrozes e carvão tinha conhecimento de que a barragem B1 constava na chamada zona de atenção da Vale excelência não tinha qual setor e quais funcionários da Vale são responsáveis qual setor e quais funcionários da Vale são responsáveis pela análise de segurança quem deve zelar para que não haja o rompimento de alguma barragem excelência a segurança da barragem é feita localmente pelas equipes de operação local especialmente em termos de monitoramento em termos de inspeção é a geotecnia operacional em termos de manutenção em termos de operação é a operação propriamente dita o senhor pode falar quem são os responsáveis por essas áreas no caso da B1 excelência no caso da B1 a ART de monitoramento e inspeção era da senhora Cristina Malheiros e no caso da operação e manutenção era do senhor Medanha as recomendações de segurança de barragens emitidas ao final dos painéis de especialistas promovidos pela Vale chegava até a sua diretoria executiva e ao diretor presidente vossa excelência se refere aos painéis de especialistas os piesenses sim não excelência não chegava ok o senhor na condição diretor executivo de ferrozes e carvão tinha acesso às informações contidas no GRG no caso da barragem B1 excelência não eu não tinha acesso ao GRG o GRG era um ciclo de gerenciamento de riscos geotécnicos onde participavam os geotécnicos tanto da área operacional como da área corporativa e alguns gerentes de operação não foi o que disseram aqui os outros depoentes dessa área todos afirmaram todos têm acesso acesso a informação todos têm acesso e é estranho porque que subordinados bem abaixo do senhor tem acesso e o superior não tem acesso acesso às informações contidas no GRG causa uma estranheza o senhor não ter acesso quais os funcionários da Vale dentre gerentes executivos e diretores executivos faziam parte do comitê de liderança em geotecnia o referido comitê recebia dados sobre análise de risco das estruturas excelência esse comitê de liderança de geotecnia estava no âmbito do ciclo do GRG tinha então reuniões mensais de geotecnia reuniões trimestrais deste comitê que vossa excelência está se referindo lideranças geotécnicas são 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 pessoas em posição de liderança mas que pelo que me consta discutiam mais questões de governança eu não saberia enumerar todas essas pessoas mas certamente não eram de um nível hierárquico baixo eram de um nível hierárquico mais alto eu não conheço todas essas eu não conheço essas pessoas nenhum eu não eu não quero especular mas no nível de gerente executivo provavelmente vários gerentes executivos devem ter participado dentre esses quais os nomes desculpa excelência eu não eu não eu não acompanhava esse assunto esse assunto eu não sei eu não sei detalhar os nomes os assuntos discutidos por esse comitê chegavam ao seu conhecimento excelência não chegavam o que me chegava era o que chegava ao meu diretor operacional Silmar Silva era um resumo de várias de várias dinâmicas do GRG inclusive do Piazem isso chegava ao meu diretor de departamento Silmar Silva mas que nunca chegou nada a no que diz respeito ao GRG a minha pessoa O senhor foi informado da ocorrência de uma anomalia na base da barragem B1 em junho de 2018 quando da implantação de um dreno horizontal profundo? Excelência não não fui informado dessa anomalia específica O senhor recebeu o relatório elaborado pelo senhor Armando Mangolin a pedido da Vale onde este informou o que ocorreu e o que foi feito para sanar essa anomalia? Armando Mangolin Não excelência não recebi nenhum relatório do senhor Armando Mangolin Na CPI do Senado ao responder abre aspas deixou de repassar algum documento ao ex-presidente Fábio Schwarzman em relação a barragem Compida o senhor respondeu eu nunca deixei de repassar nada ao senhor Fábio Schwarzman sobre esse assunto Resposta do senhor está aqui no depoimento do Senado Quais informações sobre a barragem B1 o senhor tinha conhecimento? Quem reportava ao senhor essas informações? Quais informações repassou ao senhor Fábio Schwarzman? Excelência em relação ao senhor Fábio Schwarzman o assunto barragens era discutido mensalmente no âmbito do GRN também eram trazidas pelo senhor Lúcio Cavalli as os laudos de estabilidade consolidados que eram sempre 100% eu não me reuni com o senhor Fábio Schwarzman especificamente sobre assuntos de barragem até porque não havia nada a relatar nenhuma anomalia que tivesse que ser relatada para o senhor Fábio Schwarzman o senhor o vossa excelência também perguntou quais as informações que eu conhecia da barragem B1 o que eu tinha conhecimento é que estava em processo em projeto de para fazer o descomissionamento que ela estava paralisada desde 2016 e para isso precisavam ser feitos furos ou pesquisas para conhecer melhor o interior da barragem eu também sabia que o processo de licenciamento ainda não havia sido liberado e ele ou foi me parece que no final de 2018 era isso que eu sabia da barragem B1 há uma pergunta que eu havia elaborado mas o senhor respondeu para o relator quanto a questão do se havia potencialmente haver conflitos de interesse no caso da Tuvisurde em relação a essa questão o senhor já respondeu o relator respondeu lá no Senado os vários contratos entre a Tuvisurde e a Vale bem como a pressão exercida por Alexandre Campanha para que Macoto Namba atestasse a estabilidade da barragem B1 foram prepoderantes para a ocorrência do conflito de interesse mencionados pelo senhor na CPI do Senado eu não conhecia esses contratos e eu fiquei sabendo pelos depoimentos da suposta pressão do senhor Alexandre Campanha eu não não tenho nada a comentar sobre isso porque eu entendo que isso é uma está sendo investigado e eu desconheço esse fato mas o senhor citou no Senado caso o senhor queira eu mostro para o senhor a parte que o senhor citou em relação aos conflitos de interesse eu só não repeti a pergunta o senhor já havia respondido ao relator o deputado André Quintão porque aqui é uma questão a ocorrência do conflito de interesses né o conflito de interesse a Tuvisurde elaborar laudo de atestado de estabilidade e ao mesmo tempo fazer as auditorias externas e a pergunta foi nesse sentido o que eu excelência o que eu disse ao delegado da Polícia Federal é que caso essas pressões fossem confirmadas essas pessoas teriam sido demitidas sumariamente assim como eu demiti por exemplo ano passado mais de 150 pessoas que falharam com o código de ética e conduta verificado pela auditoria interna e pela ouvidoria então caso eu tivesse tido conhecimento e caso esses fatos tivessem sido comprovados essas pessoas teriam sido demitidas sumariamente se não atestasse a segurança e estabilidade da barragem B1 os outros contratos da Tuvisurde estariam comprometidos se não houvesse o atestado de estabilidade por par da Tuvisurde excelência eu não sei responder essa pergunta porque são contratos que eu desconheço eu imagino que não devem ser contratos sobre vários assuntos então não sei isso excelência quem negociou foi na parte técnica na parte da especificação foi alguém da equipe da geotecnia corporativa e quem negociou as condições comerciais desses contratos foi a área nossa de suprimentos que não responde a minha diretoria quem informou o senhor sobre a ruptura da estrutura da barragem B1 excelência eu estava em Vitória e quem me informou eu estava com o Silmar Silva em Vitória para uma reunião de gerentes e quem me informou foi o senhor Silmar Silva ele estava lá com o senhor ele estava comigo naquela reunião em Vitória no porto de Tubarão após o rompimento da barragem qual providência administrativa foi tomada pelo senhor ou qual determinação o senhor recebeu e de quem recebeu excelência após o rompimento da barragem imediatamente Silmar e eu pegamos um helicóptero e sobrevoamos a área fomos para a área de Brumadinho em seguida fomos ao centro da MAC Minas de Aguas Claras em Belo Horizonte para colocar em funcionamento um centro de crise e dar apoio logístico para deslocar maquinários de outras minas para esta mina para tentar ajudar nos resgates o senhor tem conhecimento quantas pessoas estão mortas e quantas desaparecidas excelência eu com muito pesar eu a última informação que eu tive foram 245 mortos e 25 desaparecidos na CPI do Senado com relação ao colapso da estrutura da barragem B1 o senhor afirmou que abre aspas até a comunidade científica classifica como estranha que foi de uma hora para outra normalmente uma barragem das sinais como é que seria esse o senhor poderia explicar melhor já que não pode ser um rompimento da noite para o dia e o senhor fez essa afirmação no senado li aqui exatamente o trecho ipsis litris normalmente uma barragem das sinais como é que seria isso normalmente das sinais que sinais seriam esses quais seria a periodicidade o que que poderia entender com essa fala do senhor excelência eu não sou eu não sou eu não tenho conhecimento técnico eu repeti aquilo que a comunidade científica me disse eu não tenho conhecimento técnico para dizer que tipo de sinais seriam esses mas isso normalmente é falado pelos técnicos mas eu não tenho conhecimento técnico para elaborar sobre esses sinais presidente a nossa CPI iniciou os trabalhos oficialmente dia 13 não foi isso? 13 de março 13 de março então hoje completam 50 dias aproximadamente hoje é 3 de junho 13 de março 13 de abril 13 de maio 50 dias quase 90 aliás 80 dias seria isso? é por aí o senhor o senhor Guedes Peter Popinga o senhor está praticamente 20 anos na Vale não é isso? 19 anos e meio 19 anos e meio e eu tenho apenas 80 dias que estou aqui trabalhando nessa CPI e interrogando pessoas avaliando documentos laudos vídeos que chegam para a CPI os documentos chegam até a CPI e nós já ouvimos aqui talvez 20, 30 pessoas ao longo umas 30 pessoas e quando o senhor fala normalmente uma barragem das sinais eu não sou geotécnico não sou engenheiro sou advogado sou sargento da reserva da Polícia Militar eu não tenho nenhum conhecimento nessa área de engenharia nem na geotecnia nem como na área da hidrologia não tenho nenhum conhecimento mas o histórico dos fatos aos sinais dos fatos Guedes Peter Popinga março de 2017 celebrado contato de análise de risco monetizado da barragem B1 março de 2017 com a turma de Sudipótomos 8 de março de 2018 Tercio Andrade informa César Granchemp uma alteração no radar interferométrico e recebe como resposta vamos com calma que eu andoia de barro 20 de março de 2018 resultado da análise de risco monetizado da barragem B1 20 de abril de 2018 aprovação do laudo da análise de risco monetizado da barragem B1 que apresentava como falha mais provável a liquefação 8 de junho de 2018 resultado da análise de revisão periódica da Tuvisud 11 de junho de 2018 fraturamento hidráulico ocorrido durante a instalação do 15º DHP na base da barragem B1 26 de setembro de 2018 data da assinatura da declaração de condição de estabilidade barragem B1 atestada por Macoto Namba e César Granchemp esse último funcionário da Vale há 33 anos outubro ou novembro de 2018 realizada a primeira e única simulação do rompimento da barragem B1 onde dezembro de 2018 aprovada a licença ambiental junto à Câmara Minerária Copan no processo de licenciamento ambiental do número 00245 barra 2004 barra 50 2015 de continuidade das atividades das minas de Angada e Código Feijão com reaproveitamento de finos da barragem B1 entre 11 de junho de 2018 até 25 de janeiro de 2019 não houve adoção de nenhuma nova medida por parte da Vale para aumentar a segurança da barragem B1 e reduzir o nível freático da mesma mesmo ciente que existia inclusive uma nascente próxima à barragem que despejava sua água no seu interior meados de janeiro de 2019 constatadas alterações no radar interferométrico e inconsistências nas leituras dos pesômetros da barragem B1 25 de janeiro de 2019 rompimento da barragem sinais seu Guedes Peter Popinga tinha muitos sinais não eram poucos sinais não eram muitos mas infelizmente o senhor muito bem aqui instruído pelos seus advogados fez a mesma coisa que os demais aqui escorregadio subjetivo genérico nas respostas agora ninguém assume que a Vale a Vale é reincidente no assassinato em massa não só aquilo ocorrido em novembro de 2015 na barragem fundão mas agora com 245 mortos 25 desaparecidos ou seja 270 mortos sem falar do estrago ambiental incalculável e de dimensões assim que são incalculáveis para as pessoas para as famílias para o Vale para a Opeba para Minas Gerais para o Brasil o estrago que é a Vale porque a Vale a Vale é uma empresa que já matou quase 300 pessoas com esses dois desastres e aqui o senhor vem a maior frieza tranquilo não sabia de nada não sabe de nada e aqui sempre afirmando que são subordinados os responsáveis por área tal área tal a competência de inspecionar monitorar mas o senhor não chegava a nada eu queria perguntar ao senhor feito esse breve histórico dos sinais que o senhor não tinha conhecimento em apenas 80 dias que eu estou na CPI nós já temos conhecimento eu não sou diretor executivo da Vale não sou gerente executivo não sou gerente de geotecnia nem corporativa nem de operação mas já tem aqui apenas em depoimento que está consignado aqui em Atres em documento da CPI todo esse histórico aqui isso é muitos sinais mas nenhuma providência foi tomada inclusive senhor Guedes a Peter Poupin nenhuma das providências foram tomadas daquelas que a própria Tuvisud falou para tomar os senhores não tomaram e olha que o senhor confia no trabalho da Tuvisud o senhor disse aqui o senhor disse que confia o senhor disse assim no depoimento do senhor no Senado excelência respondendo a um dos senadores eu fazia reuniões semanais com os meus diretores operacionais logo abaixo de mim que detinham essas informações e nunca nessas reuniões semanais às sextas-feiras que o senhor citou aqui confirmou que ficava por volta de duas horas foi mencionado qualquer problema em relação isso demonstra presidente relator deputada Beatriz Serqueira a blindagem da responsabilidade ou seja joga para o subordinado ou seja eu e o diretor presidente Fábio Schuardo não temos nada a ver com isso nada a ver mas vamos às perguntas que eu ainda tenho algumas para fazer ao senhor eu gostaria que o senhor confirmasse é qual diretoria subordinada ao senhor era que era responsável por lidar com as declarações e laudos de estabilidade a qual diretoria estava subordinada a esse tema o senhor me disse aqui mas parece que é ampação eu gostaria que o senhor confirmasse a gerência executiva de geotecnia corporativa subordinada a diretoria de planejamento é que coordenava o processo de declaração de estabilidade os nomes do gerente que o senhor citou e do diretor que o senhor citou a coordenação era feita pelo senhor Alexandre Campanha que respondia ao diretor de planejamento Lúcio Cavalho gostaria só de esclarecer excelência que os dados que eram enviados para serem auditados porque isto era uma auditoria estes dados eram provenientes da geotecnia operacional dados referentes a que? a monitoramento e a inspeção da barragem e a própria manutenção seria dado sobre a segurança da barragem para ficar mais claro? dados sobre segurança da barragem ok continuando aquela questão dos sinais que eu li que o senhor histórico recheados de sinais mas a Vale não sabia o senhor disse em uma das perguntas ao relator respondendo ao relator o senhor disse não se dá para a noite da noite para o dia os sinais tem que ser avaliados pela geotecnia o senhor afirmou isso para o relator para saber a dimensão dessas informações qual área da geotecnia faria essas avaliações neste caso da barragem B1 desses sinais? Excelência a geotecnia operacional se o que o senhor chama de sinais ou poderiam ser anomalias é a geotecnia operacional relacionado ao monitoramento e a inspeção faria esta 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 inspeção se se relacionada a manutenção da barragem seria a operação da ART da operação e da manutenção quem eram o senhor acabou não falando os nomes quem eram os responsáveis por fazerem essas avaliações e em caso de risco risco obviamente um risco eu diria um potencial de risco que eu diria que pelas normas internas da Vale faria o acionamento do Pai BM e comunicaria isso também aos seus superiores dentro da Vale as pessoas os nomes que faziam essas avaliações e sim em caso de risco quem comunicaria ou quem faria o acionamento do Pai BM e comunicaria aos superiores se essas anomalias forem relacionadas a monitoramento e inspeção seriam a Cristina Malheiros a geotecnia operacional se relacionados a manutenção da barragem seria do senhor Medanha mas excelência permita-me dizer que isso não é uma norma da Vale não isto é isto é legislação quando existe uma escala geotécnica de pontuação cujos detalhes eu desconheço e quando essa escala atinge um certo nível de pontos o que tem que ser feito é o geotécnico tem que então constatar que a barragem mudou seu estado de conservação e tem que então declarar o nível um do Pai BM que significa não somente paralisar a barragem mas também comunicar a Agência Nacional de Mineração a senhora Marilene Lopes durante o depoimento prestado a Polícia Civil do Estado de Minas Gerais e aqui também a esta CPI diz o seguinte que a declarante pode confirmar afirmar que a declarante pode afirmar que as recomendações emitidas ao final dos painéis de especialistas com certeza chegavam aos diretores Silmar Silva e Lúcio Cavalho chegava também ao conhecimento do senhor? Excelência não eu nunca recebi nenhuma recomendação da senhora Marilene Lopes Alexandre Campanha em depoimento a essa CPI diz o seguinte que esclarece que o cronograma dos painéis de especialistas internacionais passava pela realização de debates técnicos e ao final por uma apresentação dos principais pontos à diretoria operacional e à diretoria de planejamento e desenvolvimento de ferrosos capitaneados por Silmar Silva e Lúcio Cavalho esses essa apresentação dos principais pontos apresentação final chegava ao conhecimento do senhor? Não excelência não chegava para mim não o senhor Alexandre Campanha disse em depoimento o seguinte que diante disso o declarante se recorda de que em certa ocasião manteve conversa informal com o senhor Silmar diretor de operações e que Silmar também se mostrando preocupado disse que teria que ser analisada tal situação conversa sobre a possível alteração do setor administrativo e refeitório da mina córrego do feijão que estavam no caminho da mancha de inundação o Silmar Silva chegou a mencionar esse assunto essa preocupação com o senhor esse diálogo que ele travou com o Alexandre de campanha? Excelência não nunca nunca o Silmar me reportou qualquer coisa sobre restaurante administração mas eu gostaria de relembrar que a autonomia autonomia de agir e de fazer projetos de retirada de restaurante ou administração do lugar que se estavam caso alguém julgasse necessário eram de 40 milhões de reais por 40 milhões de reais por projeto se constrói restaurante se constrói administração em qualquer lugar então caso alguém tivesse na mina alguma dúvida sobre a estabilidade eles teriam total autonomia para agir nesse caso o Silmar Silva que era o diretor daquela área especificamente da base ele tinha essa autonomia? não só ele como o gerente da mina de Feijão nome do gerente? senhor Alano infelizmente falecido quem estava acima do senhor Alano? acima do senhor Alano excelência estava o senhor Rodrigo Melo que era o gerente executivo do complexo de Paraupebas que englobava várias minas não só de Feijão joaquim Toledo durante depoimento diz o seguinte abre aspas que dependendo da anomalia que fosse reportada por Renzo Albiere ou César Granchemp o declarante ele Joaquim Toledo deveria reportar para Silmar Silva diretor operacional do corredor sudeste que Silmar Silva por sua vez estava subordinada a Peter Popinga diretor executivo de Ferrozes que reforça que acima de Lúcio Cavalho e Silmar Silva estava Peter Popinga o senhor recebeu alguma informação relatada de alguma anomalia de algum ocorrido na barragem B1 sobre relatada por Silmar Silva ou pelo Lúcio Cavalho dentre todas essas que eu aqui nomeei o senhor recebeu algum relatório desse alguma fala deles em algum encontro já que o senhor reunia toda semana não excelência não recebi nenhuma informação sobre estas falhas que com relação aqui ainda o depoimento do senhor Joaquim Toledo com relação a anomalia ocorrida no dia 10 de junho de 2018 a anomalia que eu estou me referindo senhor Guedes Peter Popinga é ao 15º DHP o dreno horizontal que houve uma anomalia houve uma a gente não está chamando aqui de anomalia mas foi um problema que chamou muita atenção inclusive da área geotecnia que o César Grandchemp foram várias gerentes para a área reuniu com uma série de pessoas inclusive da gerência corporativa operação geotecnia operacional foram inúmeras pessoas da Vale que estavam lá que com relação a anomalia ocorrida em 10 de junho volto a repetir para o senhor ocorrida no 15º DHP a empresa que estava perfurando para a instalação do DHP cujo nome o declarante não se recorda é a fala do Joaquim Toledo informou a ocorrência a senhora Cristina Malheiros que por sua vez relatou a César Grandchemp que se reportou ao declarante ao Joaquim Toledo que por fim informou os fatos ao diretor dos fatos ao diretor Silmar Silva o senhor através de Silmar Silva tomou conhecimento a respeito disso de alguma coisa essa anomalia esse dreno algum problema não excelência não recebi nenhuma informação sobre a anomalia importante desses eventos senhor presidente conforme demais colegas deputados conforme os senhores podem perceber há aqui uma tentativa por parte do diretor Guedes Peter Popinga diretor executivo que é o segundo na hierarquia da Vale de tirar o corpo fora aqui das suas responsabilidades quando o presidente quando a vossa excelência perguntou se ele estava disposto a contribuir eu até achei que ele ia dar uma contribuição mas eu queria apenas senhor Peter Popinga de lembrar que a Vale a empresa Vale é assassina por duas vezes assassinato em massa primeiro a de fundão em novembro de 2015 19 pessoas morreram um estrago incalculável que até hoje a fundação renova que a Vale ajudou a criar até hoje não construiu sequer uma casa não colocou um tijolo até hoje nós estamos acompanhando que será objeto inclusive de informações prestadas a essa CPI e no caso de Brumadinho que o senhor não sabe de nada não viu nada né o senhor sabe que lá já são 270 pessoas mortas é esse esse currículo é está ainda na página da Vale é do senhor mesmo que eu imprimei aqui está na página da Vale eu acho que eu reconheço o currículo sim eu gostaria que que a assessoria da comissão pudesse levar o documento até o senhor Peter Popinga a assessora da comissão você pode permanecer lá ao lado dele Jamir só para ele voltar só para ver se se esse currículo confere para que não ateste que algo que não seja dele sim eu reconheço esse currículo esse currículo isso é um currículo resumido ok por gentileza me devolva o currículo Jamir senhor presidente demais colegas deputados a imprensa que está aqui nos acompanhando faltou aqui o senhor acrescentar atualizar o currículo do senhor faltou aqui que o senhor também ocupava esse cargo na Vale em novembro de 2015 quando 19 pessoas foram mortas lá em Mariana na barragem Fundão faltou acrescentar aqui no currículo atualizado janeiro 25 de janeiro de 2019 e o senhor ocupando esse cargo onde 270 pessoas foram mortas isso é preciso ser lembrado porque aqui está atualizado até janeiro de 2015 infelizmente senhor Peter Popinka por mais que o senhor queira se esquivar dar respostas subjetivas dizer que a perícia vai provar que as investigações estão em curso ser frio calculista ser muito bem assessorado a CPI ela tem uma linha e que nós vamos chegar sim aos responsáveis nós vamos chegar só não precisa ter dúvida nenhuma disso o senhor ao meu ver ao meu ver como advogado como operador do direito é sim corresponsável por esse assassinato em março não só lá na barragem de Fundão mas também agora em Brumadinho obrigado presidente deputada agradecendo deputado sargento oriz deputada Beatriz serqueira boa tarde presidente boa tarde aos demais colegas membros da CPI a imprensa que nos assiste registrando também a presença que hoje o José Leandro Rioli da coordenação nacional do movimento de atingidos por barragens acompanha os nossos trabalhos quero presidente antes de fazer os questionamentos informar que a ausência de vários familiares é porque aqui sempre acompanham os trabalhos é porque acontece uma audiência pública nesse momento na Câmara Municipal de Betim que está discutindo a situação da água na região e também teve audiência no TRT também em Betim onde as famílias obrigatoriamente tem que acompanhar porque é a luta pela justa reparação boa tarde ao diretor executivo que aqui está conosco e os advogados que eu acompanho tem o presidente seis questionamentos buscarei ser bem concreto em cada um deles considerando que nós já tivemos em 2015 um rompimento da barragem que foi a barragem de Fundão que teve 20 mortes e toda a destruição da bacia do Rio Doce todas as consequências que são de conhecimento público o senhor havia no início do seu depoimento aqui nas perguntas do nosso relator compartilhado conosco a informação de que a segurança de barragem é na ponta isso é um princípio o senhor nos afirmou que é um princípio considerando esse princípio mas considerando a experiência que nós tivemos em 2015 de um rompimento de uma barragem que não teve sirene tocando que não tinha sinais que demonstravam a população local que ela deveria se retirar do local então considerando a forma como as populações dos distritos cidades foram surpreendidas pela lama então considerando que ali já nós já tivemos uma falha ou várias falhas considerando isso na avaliação do senhor que tem 20 anos de atuação na Vale esse princípio de segurança de barragem é na ponta não deveria ter sido revisto pela sua empresa antes antes de qualquer outro rompimento de barragem não deveria ter tido uma reorganização de modo que a segurança de barragem não fosse uma atribuição conforme o senhor nos apresentou exclusivamente da ponta de quem está na ponta isso não deveria ter sido revisto na estrutura da sua empresa a partir da experiência lamentável que nós tivemos corrompimento da barragem de fundão em 2015 excelência falando do fundão em 2015 vale a pena dizer que eu havia voltado ao Brasil depois de 16 anos trabalhando pela Vale no exterior e participei apenas de duas reuniões de conselho na Samarco e que a Samarco era uma gestão independente por motivos de antitrust motivos de concorrência as duas empresas competem entre si portanto o conselho ele não se envolvia em questões de gestão do dia a dia nós na Vale após a tragédia de Mariana tomamos muitas ações de melhorias a começar nós paralisamos todas imediatamente todas as barragens amontantes antes inclusive da legislação o demandado nós tomamos a decisão estratégica de sair de 40% de beneficiamento está seco a 60% em dois anos gastando 10 bilhões de reais e nós aumentamos a nossa nossos gastos com gerenciamento de de barragens de 90 milhões 90 milhões por ano para 250 milhões por ano não porque estava sendo gasto pouco mas porque justamente criamos novas áreas por exemplo essa geotecnia corporativa foi criada e a alta cúpula da empresa se 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 interessava se envolvia sim com as com esse assunto de barragens no âmbito do das das dos laudos de estabilidade que eram apresentados regularmente para para a empresa para a cúpula no âmbito do GRN que é o gerenciamento de negócio gerenciamento de risco que fazia mensalmente apresentações e nunca tivemos nenhum indício nenhum relato de problemas relacionado a essa barragem sua resposta é sim ou não a minha pergunta eu compreendi isso eu disse tudo o que a Vale fez após o aumento da barragem de fundão mas não foi essa a minha pergunta a minha pergunta é a sua empresa tem como princípio que a segurança da barragem é feita na ponta o senhor disse isso aqui ao responder o nosso relator correto a minha pergunta é da experiência anterior que nós tivemos o rompimento de uma barragem que não apresentava que não havia tido alerta a população a população não saiu do local com antecedência foi um rompimento que toda a sociedade mineira brasileira foi surpreendida ainda assim a sua empresa manteve o princípio de que a segurança é na ponta em fundão já havia indícios que a ponta sozinha apresentava problemas então a pergunta que eu havia feita ao senhor é depois de uma experiência com o impacto do rompimento da barragem de fundão a sua empresa não deveria ter revisto o princípio que agora o senhor está nos apresentando como justificativa em relação a barragem de córrego de feijão é sim ou não se o senhor acha que não que tudo está correto é não é sim ou não excelência a Vale investiu muito em melhoramento de segurança de barragens todos os PABMs foram revistos as comunidades foram treinadas nós capacitamos inclusive algumas defesas civis que não tinham estrutura para realizar simulados e a barragem de córrego de feijão rompeu desculpe excelência e a ponta foi reforçada em todas as equipes e a barragem de córrego de feijão rompeu eu vou a segunda pergunta a declaração de estabilidade feita pela TUVSUD ela continha conforme nós já tivemos acesso a documentos e depoimentos ela continha alertas e condicionantes porque a Vale não considerou esses alertas e condicionantes nessa declaração nesse laudo de estabilidade apresentado pela TUVSUD porque ele não era um laudo isento de observações ele continha observações que deveriam ter sido respeitadas em córrego do feijão do feijão e não foram por que? Excelência todo laudo de estabilidade quando é emitido ele pode ser emitido com ou sem recomendações eu não tinha nenhum conhecimento que alguma recomendações não estava sendo cumprida porque geralmente existe um prazo a própria auditoria externa estabelece um prazo para que essas recomendações fossem cumpridas não me consta não me consta informação de que as recomendações não foram cumpridas eu não tenho esses detalhes ok o senhor nos apresentou aqui a sua empresa com números significativos inclusive as atribuições da sua diretoria executiva mas nós temos segundo o senhor uma empresa com 130 barragens com 40 minas com 4 portos de portos de para exportação o senhor também nos apresentou um portfólio de alianças estratégicas que a Vale tem na Ásia em várias outras regiões do mundo mostrando a robustez da empresa que tem atuação em todo o mundo quando o senhor foi descrevendo a robustez da Vale em todo o mundo os contratos as alianças estratégicas me veio a memória ainda sobre a declaração da estabilidade então eu queria a sua avaliação o seu posicionamento do cargo de diretor executivo que o senhor ocupa se é comum numa empresa com a expertise que o senhor apresentou com atuação estratégica e alianças estratégicas em partes significativas do mundo é comum essa empresa com essa magnitude de poder econômico e de atuação na área deixar a cargo de uma pessoa que não é especialista não tem conhecimento de barragens havia sido rebaixado do posto ou seja retirado do posto de gerência que era a gerência executiva operacional se é comum uma empresa com essa expertise que o senhor nos apresentou deixar que por quatro vezes sem responder pelo cargo de gerência uma pessoa não especialista da área não conhecedora das questões relacionadas a barragens por quatro vezes até o seu rompimento assinasse a declaração de estabilidade é uma prática comum na sua empresa não ter um controle tão eficiente a ponto de pessoas sem a condição técnica assinem documentos tão importantes com os quais o senhor há cinco minutos atrás nos disse que é com este documento que o alto escalão da Vale trabalha com a declaração de estabilidade é uma prática comum na Vale desculpe excelência a senhora se refere a quem ao César ao César eu desconheço essa essa informação e não consigo responder a senhora e nem sei se isso teve uma se isso existe uma relação aí com com a causa ou com a com a declaração de estabilidade eu desconheço esse fato o senhor nos disse aqui em depoimento que a sua empresa trabalha pelo princípio considerando que o senhor por exemplo tem 70 mil funcionários não é isso mesmo? quase 70 mil quase 70 mil quase 70 mil o senhor acabou nos dizendo então que tem um outro princípio que é a delegação de competências exatamente nesse processo de autonomia e delegação de competências mas considerando de novo a complexidade a robustez o poder econômico da sua empresa não existe nenhuma estrutura que faz o controle dessa delegação de competências ou seja se alguém na ponta pode ter cometido erros se porventura tenha cometido erros a sua empresa não tem nenhuma estrutura que chame para si a responsabilidade de fazer o controle das ações dos seus funcionários excelência eu não conheço esse tipo de controle o fato é o seguinte com 70 mil empregados eu não sou onipresente eu não sou onisciente eu não consigo ninguém consegue gerenciar isso se não for pelo princípio da delegação distribuindo responsabilidades de acordo com as competências técnicas cabia a mim cabia a mim a fornecer e a disponibilizar os recursos necessários para garantir a segurança das barragens recursos esses financeiros eu já disse que nós aumentamos de 90 milhões para 250 milhões de reais e recursos humanos nós contratamos muitos com geotécnicos com mestrado com doutorado e também garantir que as equipes locais que ultimamente tem a responsabilidade da barragem tenham autonomia suficiente e eu acabei de mostrar que tinha bom então ainda dentro desse assunto esse princípio da delegação de competências conforme o senhor está nos descrevendo é uma decisão da Vale da sua empresa é uma decisão delegar excelência qualquer empresa com tamanho e envergadura da Vale ou setor como o meu não tem outra forma de gerenciar se não for pela delegação é sim a resposta a minha pergunta é sim é o que eu disse excelência qualquer empresa com tamanho da Vale para um gerenciamento efetivo já que o gestor não é onipresente e onisciente não tem outra forma de gerenciar se não for pela delegação e pela distribuição das responsabilidades eu entendi que é sim viu presidente a minha penúltima pergunta é para o senhor dentro ainda da estrutura da Vale a Vale pratica participação nos lucros e resultados para os seus diretores executivos sim excelência todos os empregados da Vale isso é negociado com o sindicato e com o departamento de recursos humanos todos os empregados da Vale tem direito a participação de resultados quando o resultado diminui a participação também diminui existe um existe uma uma regra que é definida pelo conselho de administração a cada ano ela é é um pouco ajustada mas em tese é isso quando você tem mais resultado não somente financeiro mas em outras em outros quesitos também você tem mais renda variável qual quesitos? os quesitos no meu caso são resultados saúde e segurança meio ambiente e muitos muitos no meu caso de nível estratégico muitas muitas metas estratégicas que geralmente se passavam no âmbito das da área comercial da área de fusão e aquisições você pode descrever melhor para a gente a estrutura da GRN citada pelo senhor para que a gente compreenda melhor a GRN foi criada a gestão de riscos do negócio foi criada há um ano e meio atrás no intuito de que todos os riscos da Vale não somente os riscos geotécnicos e barragens e não somente de ferrozes todos os riscos tivessem uma visibilidade e pudessem preventivamente ser amenizados existe um subcomitê este subcomitê se reunia mensalmente e todos os representantes dos negócios participaram desse subcomitê e o líder desse subcomitê era subordinado era dentro do departamento financeiro e existe um comitê que também recebia então as recomendações do subcomitê um comitê executivo de riscos que também se reunia mensalmente e um resumo então deste um resumo deste comitê era apresentado também mensalmente à diretoria executiva da Vale o que motivou a sua criação já que ela é tão recente esta esta na verdade esta esses comitês e essa busca pelos pelos riscos já existia no passado mas de uma forma mais fragmentada o que o que foi o que foi então decidido pelo pela diretoria executiva mas também pelo conselho de administração é que uma área que estivesse fora das operações pudesse então consolidar todos esses esses riscos e dar mais visibilidade de uma forma consolidada o que aconteceu que os riscos em relação ao córrego do feijão não foram identificados por essa por essa estrutura da Vale na sua avaliação excelência eu não 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 sei responder a sua pergunta porque enquanto a gente não tiver o conhecimento das causas é difícil especular por que que essa por que que ninguém percebeu a esses esses riscos porque a barragem tinha laudo estabilidade e a barragem tinha estabilidade e tinha inclusive passado pela revisão periódica de segurança de barragens que toda barragem de dano potencial alto tinha que passar inclusive isto foi apresentado à diretoria executiva então eu acho prudente até a gente ter as causas definidas aguardarmos com essa definição presidente estabilidade ela não tinha ela rompeu nada estável rompe eu terminei presidente obrigado eu só acho presidente valeria a pena talvez nós solicitarmos informações mais detalhadas dessa GRN que foi citada é GRN não é dessa gerência de riscos valeria a pena de risco de negócio isso é acho que valeria a pena a gente solicitar através de requerimento depois mais informações dessa estrutura que nos foi apresentada hoje eu estou obrigado pediria à consultoria que depois conjuntamente com a deputada Beatriz Serqueira formulasse esse requerimento deputado Bartô a quem eu não tinha agradecido pela presença chegou um pouco depois deputado Sábio Sousa Cruz que aqui esteve deputado Noraldino deputado Carlos Soares deputado Bartô com a palavra os demais agradecendo pela presença e participação ao longo da reunião boa tarde senhor Popinha minha dúvida vai em direção algumas dúvidas primeiro sobre o que o senhor respondeu aos outros deputados o senhor falou que confia na Tubsud e o que me impressiona é que mesmo caindo a barragem o senhor não foi capaz de falar que não confia nela e bem ao certo quando o senhor falou que está tudo certo mas rompeu a barragem então quis saber do senhor o porquê que você continuou confiando na Tubsud mesmo vendo a barragem cair e se para o senhor estava tudo certo nessa barragem que caiu como que podemos confiar na sua pessoa como uma pessoa que tem responsabilidade sobre tantas outras barragens e não soube identificar aonde poderia estar ouvindo a falha e quem é o responsável por essa queda excelência desculpa fazer uma correção aqui eu não disse que eu confio na Tubsud eu disse que até que sejam confirmadas as suspeitas eu não poderia me pronunciar a respeito desculpa a segunda pergunta eu não entendi é que segundo as suas respostas aos outros colegas o senhor colocou que não entende como que a barragem caiu não sabe identificar quem são os responsáveis e muito menos falando que estava tudo certo então não entende porque ela caiu então eu queria saber como o senhor bem como disse que segundo os princípios de delegação o senhor tem que delegar muitas questões para outras pessoas mas uma vez que você não consegue identificar onde aconteceu o erro e quem é o responsável como que nós podemos confiar numa empresa que tem o senhor à frente dela à frente aos que estão ali responsáveis pela segurança de tantas vidas e inclusive do meio ambiente que é tão precioso para nós excelência eu já disse que as e volto a repetir a segurança das barragens não se dá a nível centralizado e não se dá a nível no Rio de Janeiro ou em Belo Horizonte ela se dá nas pontas cabe a nós cabe a nós da cúpula da empresa prover recursos para que esta segurança pudesse ser bem exercida e cabe a nós também a dar autonomia às lideranças locais para que estas pudessem exercer a segurança da barragem a segurança da barragem ela é vinculada à geotecnia operacional e às operações no que diz respeito à manutenção e à operação segundo o relato de outras pessoas técnicas aqui apontaram inúmeros problemas na barragem que já vinham ocorrendo há muito tempo e que inclusive foi um milagre ter durado tanto tempo antes de cair então por isso que eu fiz a devida pergunta se o senhor não conseguiu identificar e mesmo delegando para pessoas que deveriam identificar esses problemas e uma barragem que tinha tantos e tantos problemas que já era para ter caído anteriormente então como que a gente pode confiar ainda nessa empresa e as pessoas que estão responsáveis por esses procedimentos excelência todos os relatos que chegavam a alta cúpula da empresa inclusive a mim não apontavam qualquer indício de instabilidade a barragem estava inativa estava em processo de em projeto de descomissionamento estava aguardando licença que infelizmente demorou muito para sair em 2018 final de 2018 e não tinha nenhum nenhum não existia nenhum nível nenhum nenhum sinal de instabilidade da barragem e tinha o laudo de estabilidade que era o nosso norte todo mundo tinha este norte esta âncora de laudo de estabilidade que é uma coisa que você como autodiretor dirigente de uma empresa consegue acompanhar as questões da barragem são muito técnicas extremamente técnicas e por isso a gente tem que se fiar tinha que se fiar no laudo de estabilidade eu entendo que hoje estão em processos inclusive revisões tanto em termos de fiscalização de legislação para que haja essa é uma mudança de paradigma para que haja parâmetros que vão além do laudo de estabilidade para que se possa atestar a segurança da barragem deputado Bartu antes antes de vossa excelência só continuar eu gostaria de agradecer o presidente da CPI eu não sei o nome que foi dado lá CPI de Brumadinho na Câmara Federal deputado Júlio Delgado chegou aqui está conosco agora a partir de agora acompanhando os trabalhos desta comissão e agradecendo também porque hoje pela manhã tivemos uma reunião de trabalho entre esta CPI entre os membros desta CPI e alguns membros da CPI e da Câmara Federal para conversarmos a respeito das experiências daquilo que já foi feito do que pode ser feito ainda pela frente então agradecendo a presença a ilustre presença do deputado Júlio Delgado com a palavra o deputado Bartô senhor Poupinho eu também acredito no princípio da delegação mas esse princípio não pode ser feito de qualquer forma a gente precisa muito confiar nas pessoas que estamos delegando pois os atos deles acabam respingando na gente uma vez que houve essas falhas e as falhas foram grotescas fica claro que às vezes na delegação faltou do senhor ou da sua equipe saber exatamente a quem confiar pois falar que só de um relatório que garante estabilidade é o suficiente para ter tranquilidade de que ela esteja ok e vendo que a própria Tuvisur já colocou claramente que sofreu pressões da Vale para poder passar o relatório de estabilidade mostra que tem falha na confiança do senhor aos seus delegados então a pergunta que eu fiz era realmente mais retórica sobre como que nós Estado podemos confiar numa empresa que não soube identificar corretamente aonde estava acontecendo a falha e que tal falha proporcionou morte de tantas pessoas inclusive de um ecossistema todo enfim eu vou passar e queria já que nessa resposta o senhor falou que estava demorando muito a licença o senhor acompanhou o processo de retirada de licença dessa barragem excelência eu não tenho não tenho detalhes dessa 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 licença e como é que ela evoluiu eu só havia sido informado que a licença estava demorando mais do que o previsto mas ela saiu em 18 em dezembro de 18 foi uma licença que demorou três anos e meio para ser aprovada porém só nos últimos seis meses que ela correu a passos largos de forma muito controversa e inclusive no seu relato aqui o senhor falou que não trata de 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 contratos abaixo de 100 milhões correto? Contratos abaixo de 100 milhões de reais contratos de serviços não de de investimentos eles não precisam subir para a diretora executiva assinar contratos do tamanho da Vale de 20 30 milhões de reais são contratos pequenos ficaria o dia inteiro assinando o contrato sim questões de venda da empresa venda de participações compras de outros ativos com valores vultuosos o senhor faz parte o senhor fica o senhor tem conhecimento a respeito? sim excelência projetos de aquisição de outras empresas ou de novas tecnologias ou de assuntos estratégicos certamente sempre sou envolvido ok a barragem 1 do córrego de feijão em Brumadinho pertence ao chamado sistema sudeste da Vale? a barragem B1 de feijão a mina de feijão pertence ao complexo de Paraupebas que por sua vez pertence ao corredor sudeste da Vale que tem duas ferrovias e três portos ok quais outras barragens ou complexos fazem parte do chamado sistema sudeste da Vale? excelência eu não sei eu não sei de cor todos os nomes dessas barragens mas eu diria que a grande maioria das barragens da Vale fazem parte do sistema sudeste porque no sistema norte o minério ele é mais rico por natureza não precisa ser beneficiado e portanto não entra água no beneficiamento e não precisa de barragem então deve ter muito poucas barragens no sistema norte e a grande maioria das barragens fica neste sistema sudeste que a vossa excelência acaba de mencionar ok uma compra de 1.8 bilhões de reais 1.8 bilhão de reais faz parte do seu trabalho de avalizar analisar e ver o que confere essa compra? depende dessa compra se for investimento se for aquisição de empresas eu não entendi a pergunta seria uma aquisição de empresa no valor de 1.8 bilhões de responsabilidade do senhor está oferindo alguma análise dessa compra? relacionado ao minério de ferro e carvão? em ativos em ativos do minério de ferro e carvão ou só de de barragens de outras mineradoras de outras empresas? sim se for relacionado a minério de ferro e carvão certamente passaria seria discutido comigo ok a Vale considerou os rejeitos de minérios contidos na barragem 1 do córrego de feijão como expectativa futura de rentabilidade no valuation da empresa New Steel Global NV quando da sua aquisição no dia 11 de dezembro de 2018 por 500 milhões de dólares? Excelência a aquisição da New Steel e o assunto da barragem de feijão são dois assuntos completamente diferentes eu havia dito que nós investimos muito em novas tecnologias e tentamos cada vez mais ficar menos dependente de utilização de água e de barragens antigamente tínhamos 40% a seco hoje já são 60% e vamos para 70% dentro de dois anos a compra da New Steel por 500 milhões de dólares ela se insere no fortalecimento da Vale de ter novas tecnologias de processamento a seco porque existem tipos de minério que podem ser lavrados e não precisam de beneficiamento basicamente quando eles estão ricos nós desenvolvemos dentro da Vale muitas tecnologias a seco nenhuma delas está completamente madura mas estamos chegando lá e esta empresa New Steel ela era complementar ao nosso portfólio de melhorar o beneficiamento a seco ok mas eu refaço a pergunta foi considerado a barragem B1 de Córrego do Feijão como expectativa futura de rentabilidade no valuation da compra desta empresa excelência não a barragem a barragem encontrava-se inativa ou seja a mina já estava operando a seco é de acordo com o Cade parece que ela foi considerada como ativo na hora de comprar pois a New Steel tinha a questão da tecnologia a seco desde a década de 70 que ainda não estava de fato confirmada como uma tecnologia inovadora visto que há outras empresas que tinham essa tecnologia e também estava lá no próprio valuation que ela considerou as barragens do sistema sudeste da Vale do sistema sudeste como como forma de expectativa futura de rentabilidade e por isso o valor de 500 milhões de dólares na compra dessa empresa excelência eu tenho que vossa excelência me desculpa mas eu tenho que discordar a empresa New Steel foi adquirida no âmbito estratégico global muito antes e a decisão foi tomada muito antes da barragem B1 eu gostaria aqui de desmistificar este valor econômico dessa barragem B1 se vossa excelência considerar que tinha 10 milhões de metros cúbicos nessa barragem e se vossa excelência dividir por dois que é a densidade vossa excelência chega aí a 5 milhões de toneladas isto aí reprocessando daria vamos supor 50% de reprocessamento daria 2 a 3 milhões de toneladas que é menos de meio por cento meio por cento da produção anual da Vale que não tem nenhuma significância nenhuma relevância nesse processo estratégico que é muito maior do que esse aspecto tático local da B1 se ele não tem nenhuma relevância eu gostaria que o senhor me explicasse o porquê do dia 11 de dezembro de 2018 no dia que foi anunciada a compra da New Steel também teve um evento no Ministério Público Federal onde a Vale obteve na Justiça uma liminar garantindo a 37ª reunião do CUPAM para o dia 11 de dezembro de 2018 para que fosse julgado a licença dessa barragem por que tinha tanta pressa e por que que precisava ser julgado nesse dia a barragem B1 se ela não interferia mesmo o senhor o senhor diz que não interferia mas mesmo estando constante no CAD que ela estava como ela não mas as barragens do sistema sudeste na qual ela se encontra estavam considerados como expectativa de vendas futuras e tinha a discussão dessa licença excelência pode ser uma coincidência eu não tenho conhecimento eu estou eu não tenho conhecimento dessas declarações do CAD eu não participava da análise jurídica isso o CAD era tratado por nossos advogados externos eu sinceramente eu duvido muito que tenha alguma relação entre a B1 licenciamento da B1 e a decisão estratégica da News 2 que vai muito além desse horizonte então vou ler algumas conclusões aqui minhas e o senhor pode ficar à vontade de criticá-las ou corroborá-las já tenho a convicção de que a causa do rompimento da barragem em Brumadinho foi a pressa da Vale em aprovar sua licença para permitir que os rejeitos contidos naquela barragem fossem tangibilizados no mercado de capitais e assim aumentar o valuation da empresa New Steel Global atingindo-se o valor de aproximadamente de 2 bilhões de reais está registrado no CAD pela própria Vale o valor aproximado de 2 bilhões de reais se espelhou numa expectativa futura de rentabilidade com tratamento de rejeitos contidos na barragemagem do sistema sudeste ou seja sob o argumento de usar a tecnologia da New Steel a Vale usou os rejeitos como um ativo e assim justificou o valor pago de 2 bilhões de reais essas provas corroboram o que disse o prefeito de Brumadinho que afirmou que a Vale tinha pressa em aprovar a licença da barragem porque ela estava sendo vendida dessa forma todos os demais protocolos de segurança mediantes preventivas certificação de estabilidade da barragem etc foram negligenciados e manipulados a empresa New Steel ao menos até o dia 11 de dezembro de 2018 era uma empresa não operacional e sem receitas de acordo com informações da própria Vale no processo de M&A do qual o senhor fala que faz parte de analisar que correu em tempo recorde no CAD tão somente em 22 dias corridos incluindo-se Natal e Ano Novo processo número 08 700 00 702 7 barra 2018 traço 85 mesmo sendo uma empresa de papel a New Steel foi avaliada por valor bilionário continuando dia 11 de dezembro de 2018 ocorreram três eventos de extrema relevância e que corroboram a pressa da Vale e a minha convicção segundo o Ministério Público Federal a Vale obteve da Justiça uma liminar garantia na 37ª reunião do Copom para o dia 11 de dezembro de 2018 evento 2 a Vale obteve licença trifásica na 37ª reunião do Copom para a recuperação dos rejeitos contidos na barragem 1 detalhe teve mudança até próprio do nível de risco da barragem para que ela conseguisse essa trifásica evento 3 a Vale anunciou publicamente ao mercado a compra da empresa New Steel por 500 milhões de dólares quase 2 bilhões de reais além dos 3 fatos acima delincados uma estranha coincidência é a renúncia do presidente do superintendente da ANM antiga ANLP sessão Minas Gerais logo após a ANM votar favorável pela concessão da licença trifásica a Vale em razão da minha convicção e como forma de promover maior aprofundamento dos pontos delincados até mesmo porque o senhor falou que não considerava ela como ativo a ser considerado nesse evaluation e no processo do CAD está ela como no evaluation como as barragens do sistema sudeste eu sugiro que o que requeremos ao CAD apresente a íntegra do processo 08 700 00 7027 barra 2018 85 e outros relativos aquisição da New Steel pela Vale e principalmente o valuation utilizado pela Vale que justificou o valor pago de 500 milhões de dólares quase 2 bilhões de reais além de todo exposto é relevante registrar que a empresa New Steel sempre teve sede no Rio de Janeiro desde a sua criação porém 10 meses antes de sua aquisição pela Vale a empresa transferiu a sua sede para Amsterdã na Holanda sendo que o valor de 2 bilhões de reais foi transferido para aquele país em razão disso também sugiro que requeira ao Ministério da Justiça na figura do excelentíssimo ministro Sérgio Moro juntamente com o ministro público federal que comuniquem a justiça da Holanda para que rastreie as movimentações financeiras da New Steel após o dia 17 de janeiro de 2019 dia em que transitou em julgado no CAD a aprovação da aquisição da empresa pela Vale e investiguem quais foram os beneficiários desses recursos a ser dinheiro foi distribuído para offshore fora do controle fiscal das autoridades brasileiras e também sugiro que requeira ainda que o Ministério da Justiça e o Ministério Público Federal investigue se beneficiários desse recurso da New Steel são agentes públicos ex-executivos da Vale e prestadores de serviço da Vale interessados em explorar os rejeitos contidos na barragem B1 caso se confirme tais suspeita teremos uma nova Passadina o senhor sabe do caso da Passadina eu sei o que o senhor está se referindo no caso da Passadina ou no caso dessa venda da New Steel no caso da venda excelência no caso da venda da New Steel eu vou fazer um último comentário que talvez pudesse abreviar um pouco essa discussão a venda da New Steel a compra da New Steel foi defensiva a compra da New Steel a New Steel não tinha uma tecnologia madura ainda ela depende de secagem de minério para secar minério tem que ter energia barata eu acho que todos aqui sabem que o Brasil não é exatamente um lugar onde tem energia barata a New Steel foi comprado avisando purificar certos tipos de minério fora do Brasil onde tinha energia barata não tem nada a ver com a B1 eu vou encerrar meus comentários com esta afirmação o tipo de minério contido na barragem B1 não se presta para não é um pé de feed não se presta para ser beneficiado desta forma tá ok mas por que pagar 2 bilhões uma empresa inoperante cuja uma tecnologia não é matura o suficiente e está em desenvolvimento desde a década de 70 e várias outras empresas detêm a mesma tecnologia a mesma tecnologia não com o mesmo fim não são mesmas tecnologias são tecnologias complementares e essas decisões da New Steel são de altíssima estratégia da empresa não são decisões táticas líder de mercado como a Vale o é às vezes tem que tomar decisões defensivas e foi nesse sentido que nós a tomamos ok sugiro ainda requerer que a Vale apresente todos os contratos vigentes ou não em qualquer tempo com terceiros objetivando a exploração aproveitamento e comercialização em conjunto do minério oriundo da bacia de rejeito B1 da mina de Corrego Feijão também sugiro requerer ainda que a Vale apresente especificamente com o objetivo de explorar aproveitar e comercializar os rejeitos contidos na barragem B1 da mina de Corrego Feijão eventuais contratos vigentes ou não firmados com a empresa da Green Metal Solution Ambiental S.A. aos seus sócios Luiz Fernando Fran Chessini Lucas Prado Calas e Bruno Henrique Luciano em razão da matéria publicada em Folha de São Paulo do dia 28 de de janeiro de 2019 que exibe sua reportagem memorando de entendimento firmado entre as empresas ele já administração e participações limitadas de propriedade do Sr. Rodrigo Quintão e Brasil século terceiro consultoria limitada e a empresa Green Metal mencionada anteriormente com o objetivo de explorar a barragem do Feijão também sugiro requerer a Vale que apresente a lista de todas as barragens dos sistemas sudestes e quais barragens foram utilizadas no valuation da New Steel como expectativa futura de rentabilidades tais como mencionadas no Cade a Vale tem deixado a empresa a imprensa e a opinião pública entenderem que o rejeito é um problema e um passivo entretanto a Vale entende que o rejeito é um ativo e tem o objetivo claro de explorá-lo com esse objetivo negligenciou-se a vida de pessoas no crime de Brumadinho quer colocar mais alguma posição do senhor com relação ao que eu li excelência não presidente para mim já se encerra e fica aqui todos os pedidos de requerimentos para serem analisados e colocados na próxima reunião eu peço a assessoria que entre em contato do deputado Bartô para a formulação dos requerimentos a serem recebidos na reunião de hoje para serem apreciados na próxima reunião parece que o deputado André Quintão relatou ainda tem mais um questionamento até inspirado aqui pela presença do deputado Júlio Delgado que fez uma pergunta na mesma linha para um funcionário da Vale que chegou a ser detido uma coisa que me surpreendeu nesse depoimento foi a afirmativa do senhor Peter Pupinga de que ele não teve nenhuma informação em nenhum momento o assunto barragem B1 foi discutido do ponto de vista das condições de estabilidade nas reuniões semanais ele não foi informado do rompimento do fraturamento hidráulico em decorrência do 15º DHP ele não recebeu nenhuma informação sobre movimentação estranha mensurada pelos radares ele não soube da polêmica envolvendo apótamos e a Tuvisud quando do rebaixamento do fator de segurança que permitiu que a Tuvisud oferecesse a declaração de condição de estabilidade ele não ficou sabendo do mal funcionamento dos piesômetros ou seja nenhum fator nenhum fato nenhum documento nenhum relatório dos painéis nacionais e internacionais chegou ao conhecimento do senhor Peter Popinga ou seja se ele tem tamanha segurança eu não entendi o motivo do afastamento eu ficaria com tanta segurança se eu não recebi nenhum documento toda que o depoimento foi transferido a responsabilidade para a área operacional de campo geotecnia operacional se nada chegou com o currículo que o senhor Peter Popinga tem com os anos de vale que ele tem com as atribuições que ele aqui mencionou eu confesso que eu não entendi o porquê do do afastamento essa é uma pergunta que eu fiquei aqui refletindo durante todo assim como um funcionário que não tinha nada a ver foi preso foi a pergunta do deputado Júlio Delgado lá na CPI você vai entrar com a ação de indenização de danos morais porque então eu queria saber em que instância qual o constrangimento em continuar na Vale se absolutamente nenhuma nenhuma decisão foi tomada no nível da diretoria de Ferro nenhuma eu queria excelência em função só posso dizer que em função dos questionamentos das autoridades eu achei melhor propor ao conselho de administração achei melhor para mim para a Vale me afastar temporariamente da empresa até que todos os fatos sejam apurados mas por que senhor Peter Poupini por que que senhor teve essa avaliação em função do questionamento das autoridades públicas e recomendação também recomendação do ministério aquela recomendação então foi seguindo então eu me afastei voluntariamente até que todos os fatos sejam apurados eu teria uma última pergunta antes de encerrarmos a reunião o senhor disse que tem 20 anos de Vale passou boa parte deles no exterior voltou um pouco antes do acontecido em Mariana viveu as aflições que todos nós mineiros porque não brasileiros vivemos com o problema de Mariana e agora recente eu acredito também que viveu tem vivido essas aflições em busca inclusive de respostas com relação ao que vivemos e estamos vivendo por conta de Brumadinho eu perguntaria ao senhor pela sua experiência pelos anos de estrada e pelos anos de Vale o que a Vale deveria fazer diferente para que eu imaginei que eu não fosse fazer essa pergunta depois de Mariana eu naquele primeiro momento eu já disse essa Beatriz disse isso ao André não me lembro se o André estava na comissão extraordinária das barragens quando nós tratamos de Mariana me lembro de Bia frequentando mesmo não estando deputada frequentando conosco as reuniões a convite do deputado Rogério Corrê mas naquela época eu tinha para mim que aquilo tinha sido um acidente algo que não mais aconteceria que teria sido um fato trágico e que eu tinha certeza que aquilo não aconteceria de novo e nós viemos a uma reincidência então a pergunta que eu faço ao senhor pelos seus anos de experiência o que que poderia ser feito para mudar esta situação para que nós tenhamos eu não vou dizer a certeza mas para que tenhamos uma maior segurança de que acontecimentos como esses não mais acontecerão o que o senhor faria diferente excelência eu eu tudo que tudo que estava ao meu alcance e dentro das minhas atribuições eu fiz na Samarco após o após o evento do fundão a Vale tomou várias várias medidas parou todas as montantes nós fizemos aumentamos os gastos de gerenciamento com as barragens para 250 milhões por ano nós criamos novas áreas eu eu acho que uma coisa que ficou muito claro é que não dá mais para ficar só com só se baseando no tal laudo de estabilidade existe existe uma mudança de paradigma no setor no setor como um todo não só na Vale de que outros outros parâmetros tem que ser considerados ao para para testar a segurança de barragens eu acho que a fiscalização e a o órgão regulador a gente todos todo mundo sabe que os recursos são poucos para esses órgãos existe inclusive na CEFEM um percentual a ser destinado que não é repassado a esses órgãos eu acho que incentivos fiscais poderiam ser dados para incentivar tecnologias diferentes e enfim a a legislação tem que mudar e não dá mais para ficar só se baseado em baseando em laudo de estabilidade outros parâmetros tem que tem que entrar para garantir a segurança de uma barragem Sr. Peter essa é uma questão que o senhor já mencionou em uma resposta anterior o laudo a declaração de condição de estabilidade está sendo uma espécie de âncora de todas as justificativas aqui na CPI mas por exemplo o laudo continha recomendações e as recomendações não foram seguidas pela Vale por exemplo o senhor não tinha conhecimento o senhor disse aqui disse que não tinha a instalação de 30 drenos horizontais profundos foram instalados 15 e depois do 15º nenhum outro dreno foi instalado havia estudo para poço vertical a instalação do dreno horizontal profundo correspondia a uma necessidade de tirar a água da barragem então havia um entendimento que tinha o laudo tinha a declaração de estabilidade mas tinha uma consciência uma leitura uma análise de excesso de água de pressão então o laudo já não dizia ruto a declaração já não talvez esse seja o argumento formal para o copan a câmara minerária para o engenheiro até do operacional porque a sua turma de campo do operacional vem aqui na CPI e fala não nós confiamos no laudo mas o laudo tinha e continha recomendações não adotadas pela Vale e essa declaração de condição de estabilidade ela depois foi confrontada com outros dados por exemplo leitura de radares então me parece que do ponto de vista dentro da autonomia que o senhor mencionou que havia para a geotecnia operacional houve uma falha grave do ponto de vista de análise da condição de estabilidade e de não adoção e aqui eu queria sempre reitero de adoção do princípio da precaução essa foi uma grave falha aí sim eu acho que deveria ter uma grande mudança da Vale de outras empresas e empreendedores porque o laudo não era absoluto a declaração de condição de estabilidade foi feita com 1.09 muito abaixo de 1.3 que era colocado como meta pela Vale se houvesse o fator 1.3 1.4 aqui vários funcionários da Vale inclusive de escalões importantes colocaram nunca trabalhamos com barragem com fator de segurança menor do que 1.3 ou tão baixo quanto o da B1 então havia uma confrontação de análise sobre a estabilidade da barragem o laudo não era absoluto o laudo não era uma unanimidade sequer então acho que faltou a adoção do princípio da precaução em por exemplo acionar o plano de ação de emergência o PAI-BM acionando o PAI-BM poderiam se ter evitado mortes então queria discordar e mais uma vez reiterar e vossa excelência o senhor falou que lá no Canadá inclusive tem outros modelos parece que o senhor teve uma experiência até há uma se o senhor puder nos responder qual é o modelo adotado no Canadá que eventualmente não é adotado aqui no Brasil mas eu queria aqui presidente terminando contestar essa fala de que o laudo a declaração de condição de estabilidade era referência única para testar a estabilidade porque o próprio laudo que fundamenta a declaração de estabilidade traz recomendações que não foram posteriormente cumpridas então eu queria deixar isso aqui registrado nos trabalhos de hoje ele faz um questionamento da questão do Canadá excelência eu não me recordo das das leis do Canadá lá também é baseado na autodeclaração existem comitês de sustentabilidade e de barragens que são muito parecidos com o do Brasil mas é baseado na autodeclaração e eu não tenho de cabeça mas se se vossas excelências me permitirem eu posso levantar isso fazer um resumo enviar enviar para essa CPI porque o Canadá é uma referência em termos de barragens nós podemos mandar nós temos operações no Canadá eu me comprometo a enviar essas essas legislações eu vou suspender então os trabalhos para nos despedirmos do depoente em seguida retomarmos para recebimento votação de requerimentos estão suspensos da Vale SA cópia do seguinte documento projeto mais atualizado mais atualizado abre aspas as fecha aspas ou abre aspas como está fecha aspas da barragem B1 da mina córrego do feijão requerimento recebido na reunião de hoje não então são os requerimentos os requerimentos deputado Bartô fizemos com ele aqui um acordo de apreciarmos na próxima reunião por conta já do adiantar da hora até para que sejam formulados com calma cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença parlamentares convoco os membros para a próxima reunião ordinária determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos